A venda do quórum regimental, o presidente do Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. Trago a pauta, a melhor ata da sessão anterior. Senhoras e senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como estamos, que discordam, que se manifestem. Aprovada. Passamos a pauta. Processo 24.092, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que conceda a palavra. Obrigado, excelência. Trata o presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José de Anchieta Batista, diretor-presidente do Acre Previdência, contra a decisão contida no Acórdão 727 da Primeira Câmara, exalada nos autos do processo 20.911, julgado na sessão de 13 de julho de 2016. Nele, por maioria, decidiu-se nos seguintes termos. Acordam os membros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Acre, por maioria, nos termos do voto da conselheira relatora, por aplicar a multa prevista no artigo 89, aciso 4, da Lei Cumprimentar 38, combinado com o artigo 139, aciso 4, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre, ao Sr. José de Anchieta, no valor de R$ 3.570,00, a ser recolhido ao valor do Tesouro Estadual do Acre, no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial. 2, da ciência ao responsável. O recorrente, insatisfeito com o teor do referido arestas, protocolizou o presente recurso de reconsideração tempestivamente, em 1º de setembro de 2017, conforme consta da informação à Folha 9, emitida pela Secretaria das Sessões, após ter interposto embargos de declaração não acatados no Acórdão 10.393 do Planário, que o julgou improcedentes. Em síntese, alego agora o recorrente que havia uma parceria institucional do Tribunal de Contas do Estado do Acre com o Acre Previdência, iniciada em 2003, que permitia que temas polêmicos fossem levados a discussões e debates com o objetivo de alinhar um entendimento comum, pelo que aguardava, quando foi cientificada a ação, que o mesmo procedimento fosse adotado. Por aquela forma, até então efetivada, não havia movimentação de processos físicos, mas não somente em reunião para discussão dos temas a eles inerentes, veja que se entendia que decisões no atacado trariam maior segurança jurídica aos jurisdicionados do que no varejo e a fluidez dos processos de aposentadoria. Alega ainda que a anulação de ascensão funcional foge à área de atuação do diretor-presidente do Acre Previdência, que essa era a diligência pedida a ele. E, nesse sentido, não seria possível responsabilizá-lo por não fazer o que, por força de lei, não tem competência, sendo que efetivamente se compreende incapaz para tal. Desta forma, mesmo não tendo respondido por escrito o que se pedia à Folha 68 no processo de aposentadoria, alega que a questão ali aventada, que era uma ascensão funcional, fora discutida inúmeras vezes entre o Tribunal e o Acre Previdência, pelo que esperava ser convocado para nova discussão, como era feita anteriormente. Ademais, salienta que, em certa feita, ficou consignado que, até 23 de abril de 1993, data da publicação da decisão da medida cautelada em 837, Distrito Federal, o Tribunal de Contas do Estado consideraria legais todas as ascensões funcionais e que, no caso em comento, não se justifica a abertura de processos para apurar a responsabilidade do gestor com o fim específico de aplicar-lhe multa, haja visto que a ascensão funcional da servidora em questão ocorreria em 12 de janeiro de 87, período em que o tribunal já havia se manifestado pela possibilidade de ascensão funcional. E quanto à falta de respostas às diligências, mostra-se a ação desta Corte desnecessária, pois tal ausência não impediu que o Tribunal de Contas, assim mesmo, desse prosseguimento ao feito e julgasse o mérito conforme se depreende do Acordo 164 da Câmara, a cujo o Acre Previdência deu integral cumprimento. A aplicação de multa só se justificaria diante de prejuízos causados, o que não foi o caso, uma vez que o mérito foi julgado. Alega ainda que se a multa à coerção tem a finalidade de coagir o cumprimento de obrigação de fazer, sua aplicação só se justifica diante de prejuízos causados, no mínimo por culpa, no curso do processo, reprisando que tal não ocorreu, bastando verificar que o mérito foi julgado. O cumprimento de obrigação não traria alteração significativa do processo de aposentadoria da servidora, considerando que a ascensão ocorreu há mais de 28 anos, não podendo a administração pública anular o ato em respeito ao princípio da segurança jurídica e que o próprio Tribunal de Contas definiu que não haveria alteração, portanto, do mesmo. Acrescenta que a condução do gestor não obstruiu a ação fiscalizadora do tribunal e, em momento algum, o gestor agiu de má fé ou em subordinação ou não executar alteração indicada, não fazendo por entender que tal caberia a administração direta do Estado, também responsável pelo ato aposentatório. Assim, ao final, requer que seja recebido e processado o presente recurso e afastada a sua responsabilidade quando da suposta irregularidade, bem como a improcedência total do pedido de aplicação de multa. A Quarta Inspetoria analisou os argumentos apresentados pelo recorrente, emitindo relatório, onde conclui pela manutenção da decisão contida no acordo ao recorrido. O doutor Parque se pronunciou às folhas 20 e 21 através do seu iluso procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Senhores e senhoras, bom dia. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor José de Anchieta Batista, diretor-presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, com a finalidade de reformar o acordo nº 727-2016, da Primeira Câmara, que o impôs multa no valor de R$ 3.570,00, em face do não cumprimento de diligências requeridas pela nobre relatora. A segunda inspetoria pronunciou-se às folhas 13 a 15. O processo foi remitido ao Ministério Público de Contas no dia 23 de novembro de 2017. Os pressupostos recursosais foram integralmente cumpridos, razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido. Compulsão dos autos, verifica-se que o gestor fundamenta seu recurso nas seguintes alegações. Um, de que a anulação da ascensão funcional da servidora foge a sua área de atuação. Dois, que a falta de respostas às diligências não impediu que o tribunal desse impulso ao processo, julgasse o mérito. E três, que o Acre Previdência deu cumprimento à decisão proferida no processo de aposentadoria, fazendo perder a finalidade da aplicação da multa que só se justificaria diante de prejuízos causados. A DAFO rejeita as alegações do recorrente, eis que as justificativas apresentadas não eximem da responsabilidade cabível quanto ao não atendimento, sem justificativa, de diligência ordenada pelo relator, nos termos do inciso 4 do artigo 89 da lei orgânica desse Tribunal de Contas. Assim, o gestor não apresentou justificativa plausível quanto à sua inércia, evidenciando o seu descompromisso em atender as diligências desta Corte. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, negar provimento. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Preliminarmente, no que se refere ao recurso de consideração interposto pelo Sr. José de Anchieta Batista, verifica-se que estão presentes os pressupostos legais, regimentais e sua admissibilidade. Quanto ao mérito, verifica-se no presente recurso a boa-fé do gestor, sendo natural a dúvida acerca de quem seria o responsável pelo ato da alteração das parcelas da aposentadoria em questão, que, inclusive, não teriam alteração ao custo arcado pelo erário. Se é o Instituto de Previdência, se é o órgão da administração direta responsável pela condução e concessão dos atos aposentatórios. Além do mais, o fato questionado era de 1983, ato este consolidado, inclusive, por ser anterior à Carta de 88, o que, por si só, justifica possível dúvida da capacidade de qualquer gestor de o alterar. Caberia aqui se discutir também o direito do gestor com relação a uma ação na fase em que ainda se discute mérito. Se seria ou não pertinente a multa, ela também, então, deveria ser aplicada até nos processos julgados regulares ou regulares com ressalvas, mas que correram à revelia e que, então, nós não aplicamos. Além do mais, hoje nós temos uma postura neste tribunal de que o tribunal registra a aposentadoria de acordo com o que entende-se correto, cabendo depois ao Estado se adequar ou não e, se for o caso, até recorrer junto à justiça comum. E, assim sendo, neste caso, e somente neste caso, entendo que em muitas outras ações pode haver uma coerção maior, mas, neste caso, entendo que devidamente justificada a boa fé do gestor, a dúvida com relação ao procedimento que a gente tinha adotado, o fato de que não é uma conta que a gente julga, mas apenas analisa para efeitos de registro, eu voto pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, para numérito tal de provimento, excluindo a multa à sanção da decisão proferida no acordo, recorrido pela recomendação ao gestor, para que não deixe de reiterar seus entendimentos de direito, mesmo que divergentes desta corte, quando por ela lhe for solicitado, e atente para a necessidade de que todos os questionamentos não fiquem sem resposta, abenço ao alcance dos objetivos da administração pública como um todo e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, silêncio. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu acompanho. Conselheiro Atan Cristóvão. Acompanho o relator. Conselheiro Ronald Polanco. Foi voto, presidente. Conselheira do Sinaia. Senhor presidente, eu conheço do recurso de reconsideração e numérito eu nego o provimento pelo fato do gestor ter se recusado a fornecer as informações que foram requeridas por esse tribunal na pessoa da conselheira substituta Maria de Jesus. Então, meu voto é negando o provimento ao recurso e mantendo a multa. Conselheira Annalo Maria. Do mesmo jeito, senhor presidente. Voto conforme o entendimento da conselheira Dulce. Então, decisão decidiu-se, por maioria, nos termos do voto, o nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 21.808. Continua como relator. O nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira. Obrigado. Excelência. Excelência. Esse processo está pronto, pronto para julgamento, mas nós entendemos agora, ao final, que seria interessante julgar as contas de governo junto com as contas de gestão. E, como eles estão correndo em separado, vamos aguardar o outro que ainda está na fase final de instrução e depois a pensar. E, por isso, nós pediríamos para retirar de pauta o processo. Passamos ao processo seguinte, retirar de pauta este processo. Passamos ao 24.411, que continua como relator. O nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira. Obrigado, Excelência. Trata este processo de representação formulada pelo nosso Ministério Público Especial de Contas, junto a este tribunal, que tem como pedido alterar a sistemática atual de divulgação a todo e qualquer cidadão de consulta de peças de processos em sítio eletrônico. O Ministério Público Especial fundamenta seu pedido alegando que o cidadão deve ser legítimo destinatário de tudo o que diz respeito à administração pública, que vários tribunais de contas do país já realizaram alterações neste sentido e que tal medida daria maior publicidade aos atos da administração. A DAFRE juntou o relatório até as folhas 10 a 13, opinando pelo provimento parcial para que se assegure o direito à informação por meios eletrônicos de peças produzidas em processos de controle externo desta Corte de Contas apenas após a edição do respectivo parecer prévio ao acordo nos modos do artigo 7º, parágrafo 3º da Lei nº 12.527. É o breve relatório, excelência. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. A iniciativa que proposta é encontro amparo em diretriz do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas, que recomenda a todos os procuradores-gerais de contas que adotem na matéria os modelos desenvolvidos por tribunais de contas do país, tais como Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Tocantins, dentre outros. Controle social é hoje uma realidade e o seu fortalecimento um dever democrático. De fato, não existe melhor fiscal das contas públicas que o cidadão, que diuturnamente está em contato com a prestação dos serviços públicos em suas cidades. Mas, para isso, é preciso que todos os dados públicos estejam acessíveis em linguagem fácil para consulta e análise, pois pública é a gestão. Por isso, o cidadão deve ser o legítimo destinatário de tudo o que diz respeito à administração pública. Nesse contexto, a Lei de Acesso à Informação, a Lei nº 12.527, barra 2011, que se destina a todas as unidades da Federação, promoveu profunda alteração no aspecto da transparência dos dados públicos. Destaquem-se, de início, alguns princípios diretrizes incertos em seu artigo 3º. 1. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. 2. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. 3. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. 4. Fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência na administração pública. 5. Desenvolvimento do controle social da administração pública. Na sequência, o artigo 7º, inciso 6, confirma o direito do cidadão em obter informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos, etc. Por oportuno, comete improbidade administrativa e prevaricação aquele que nega publicidade a atos oficiais e retarda ou deixa de praticar ato que deveria estar obrigado em razão de suas funções. Também será ímprobo o agente público que se recusar a fornecer a informação, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-lo intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa, conforme o artigo 32, caput, inciso 1, e parágrafo 2º da Lei nº 12.527, barra 2011. Em reforço, há inúmeros outros diplomas que com a Lei de Acesso à Informação se relacionam, permanecendo ígido o dever de informar, tais como a Lei de Ação Civil Pública, que afirma no artigo 6º que qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam o objeto da ação civil e indicando-lhes os elementos de convicção. A Lei de Licitações, artigo 102, neste referindo-se expressamente aos tribunais de contas, a Lei Complementar Estadual nº 39, barra 93, no artigo 166, incisos 6 e 12, ao determinar que o servidor deve levar a conhecimento da autoridade superior às irregularidades de que tiver ciência e representar contra a ilegalidade, por exemplo. Referidos os dispositivos, deitam suas raízes na própria Constituição Federal, cujos artigos 1º, inciso 2, 5º, inciso 73 e 37 impõem observância ao princípio da publicidade. No ambiente do controle externo, destaques também o artigo 74, parágrafo 2º da nossa Carta, que confere legitimidade a qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante os tribunais de contas. Pertinente, portanto, a máxima de que a Constituição quer os fins, há de conceder os meios para que aqueles se realizem. Por outras palavras, o exercício cívico do direito de representação carece de antecedente lógico, o direito de conhecer informações sobre a gestão que é pública. No entanto, o que se tinha até o momento era a mera transparência passiva, que carecia de provocação. Diversamente, a Lei de Acesso à Informação inaugura a transparência ativa, como um dever de disponibilização de dados públicos e abertos, de fácil linguagem e por meio de sistemas amigáveis a toda a população. A norma em tela ainda dirigiu-se ao ambiente do controle externo e aos tribunais de contas, os quais deverão criar mecanismos para que essa divulgação flua. É isso que determina ainda os artigos 7º e 9º da Lei de Acesso à Informação. Vejamos. Artigo 7º. O acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter o inciso 7º, informação relativa a, a implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos. B, ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. O artigo 9º, o acesso a informações públicas, será assegurado mediante, 1, criação de serviços de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas, para, a linha B, informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades. Importante observar que vários tribunais de contas, como o do Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte e Tocantins, disponibilizam as suas peças públicas em suas páginas tão logo emitidas, isto é, assim que assinadas digitalmente. O TCE do Rio Grande do Norte, inclusive, possibilita que qualquer peça processual seja salva em formato PDF, diretamente do portal. A esse respeito, a Associação Nacional dos Membros do Tribunal de Contas, a Atricom, apontou o Rio Grande do Norte como referência para os demais tribunais de contas do Brasil, ressaltando, dentre suas práticas, o fato de, a referida Corte, dar amplo acesso a peças processuais por meios eletrônicos. E aqui está o endereço da página. Além disso, em sua resolução nº 06, barra 2014, que versa acerca de boas práticas em matéria de comunicação, a mesma Atricom recomendou às Cortes de Contas do País a adoção da transparência ativa em relação às suas peças processuais, isto é, a divulgação de suas peças técnicas, independentemente de solicitação dos interessados, como se colhe do respectivo item 16, aspas, divulgar em espaço próprio, de destaque na página da internet, os relatórios de auditoria e respectivas defesas, assim que estas forem apresentadas, destacando o tratasse de processo, ainda pendente de julgamento, sendo certo que o acolhimento da proposição rende pontuação para a medição efetuada por aquela entidade associativa acerca do funcionamento e atuação dos tribunais de contas. Nessas condições, sendo uma demanda frequente das entidades, da sociedade civil organizada, da imprensa, dos cidadãos e do próprio Ministério Público, que os trabalhos técnicos dessa Corte sejam amplamente consultados pela sociedade, assim como todas as peças processuais, o Ministério Público de Contas vem representar a Corte para que se digne a alterar a sistemática atual de divulgação, permitindo, tal qual ocorre em vários tribunais de contas de todo o país, ferramentas condizentes com a transparência ativa. Assim, independentemente de qualquer condicionamento não disposto em norma legal, deverá tornar público a todo e qualquer cidadão a consulta a peças de seus processos públicos em tempo real em seu sítio eletrônico. Então, o nosso pedido, ele se baseia nesses conceitos trazidos pela, eu acho que pela nova ordem da administração pública e com as recomendações também, não só da Tricom, como do CNPGC, que é o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas. Esse é o teor da nossa representação. A palavra do Conselho Relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Eu quero inicialmente dizer que é um assunto que todos estão de acordo. Ninguém contesta a necessária transparência de todos os atos, inclusive da necessidade da transparência ativa definida no inciso VI do artigo VII da lei da transparência apresentada pelo novo procurador. Seria um temor se alguém se rebelasse contra uma publicação ativa dos atos que vêm sendo praticados, como atos licitatórios, publicação de editais, resultados de concurso. Esta publicação ativa é necessária, exigida e sem ela nenhum efeito democrático. Então, não há controvérsias. E, por coincidência, esse é um assunto interessante, porque ontem, nesses grupos hoje, todos nós temos um grupinho de WhatsApp e no grupo da Tricô, este era o assunto. Então, isso deve estar em pauta hoje em muitos tribunais. E tem decisões para todo aquele lado. E eu quero dizer que eu comungo 100% da necessidade de transparência colocada pelo novo procurador. só que dúvidas só existiram até o adevento da Lei nº 12.527, de 2011. Depois disso, não há dúvida. Nenhuma dúvida. Temos que cumprir a lei efetivamente. E aqui eu estou dizendo que temos que cumprir a lei. E aqui não é a lei porque a Tricô diz assim, ou a Tricô diz assado, porque a gente acha que é assim, ou a gente acha que não é assim. Nós temos que simplesmente cumprir a lei. Até esta data, havia uma discussão sobre quando se tornaria público os atos públicos. A partir da edição da lei, não há mais dúvida. Então, aqueles que têm que ter necessidade ativa e permanente, 100%, e nós fazemos isso. Então, nós publicamos os dados do LICOM. a prestação de contas, do jeito que ela é apresentada, ela é colocada em publicidade, porque assim diz a lei. Mas aqui há um pedido que não vem bem dentro desta publicidade ativa. E quando nós estamos na fase de instrução de um processo de averiguação? aqui, então, há uma pequena discussão. E aqui poderia haver dúvida sobre se toda vez que eu faço um relatório de instrução, onde eu observo que há um indício de que gente foi contratada irregular. Antes da defesa, eu posso publicar? E o dano que eu causaria com isso? Até 2011, isso era extremamente duvidoso, porque tinha hora que nós queríamos dar uma força maior para o lado público de todos os atos. Tinha uma hora que nós não sabíamos se deveríamos preservar o direito do gestor de se pronunciar a respeito antes da decisão, mas esta dúvida só existiu até 2011. A partir de 2011, não há mais dúvida. porque vejamos, e eu vou ler exatamente o mesmo artigo apresentado pelo nobre procurador. Artigo 7º da lei. Diz assim, o acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter. Aí, no inciso 6º, eu tenho todos aqueles que têm publicidade ativa, listações, contratos, aqui eu tenho uma publicidade ativa. mas, no item 7º, não, porque diz assim, então, eu relaciono todos os direitos de publicidade e, quando eu entro no item 7º, eu digo assim, está escrito na lei, só vou ler a lei. Como diz o novo presidente, que eu costumo dizer, vou recitar a lei. Inciso 7º, informação relativa à linha B, exatamente a questão que nós estamos colocando. Então, o acesso tem direito ao acesso à informação relativa ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, não há dúvida de que está falando conosco. Há o direito à informação, está escrito no artigo, incluindo prestações de contas de exercícios anteriores que nós estejamos investigando. há o direito à publicidade, à informação, mas com que regra? E eu vou continuar no artigo 7º, não vou sair dele. Parágrafo 3º, o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas, utilizadas como fundamento da tomada de decisão do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório. Então, eu tenho necessidade obrigatória da publicidade, mas a lei não se eximiu de dizer quando, nesta publicidade, que não é aquela daqueles atos do item 6, é do item 7. Então, se sobre aquela informação, porque, e isto é óbvio, isto é correto, isto é preciso, e é necessário que nós protejamos os gestores também. Porque, se eu divulgar uma informação, nós, Tribunal de Contas, divulgarmos uma informação de forma antecipada, que depois não venha a se concretizar, eu posso causar dano a alguém. E, como tal, este ato de divulgação fora do que diz a lei, pode causar uma ação de indenização para a recomposição de danos, claro. Então, entendo que não há dúvida sobre o que é uma publicidade ativa, e eu quero dizer que a gente atende, porque o LICOM, ele é extremamente taxativo em cobrar publicidade de atos, de licitações, concursos. Nós pegamos as prestações de contas, que a própria Constituição diz assim, olha, sobre a Constituição de contas, ela fica publicada durante um ano no Tribunal de Contas, na Câmara Municipal, nós fazemos e olhamos para isso, mas sobre o resultado de inspeções e auditorias, nós também publicamos, porque depois que nós publicamos o ato, ele passa a ser público. público, por que que ele passa a ser público e agora nós estamos respaldados? Porque aqui nós tivemos a coleta de informação, o tratamento da informação, a busca de provas, o devido processo legal para que a informação inicial ou a prova pudesse ser contestada, ouvindo agora o gestor com novas informações e novas provas, e o ato decisório que conseguiu justificar se a informação era pertinente, se não era, quais foram os direitos da defesa e com o voto da decisão ou com o embasamento da decisão, eu consigo dizer, olha, e com isso nós damos razão para esse lado ou para esse, portanto, o voto final é este que passa a ser a verdade que o processo transpira. Então, corretamente, quando eu leio o artigo 7, o inciso 7, a linha B, eu tenho que ler o parágrafo 3º e o parágrafo 3º textualmente diz assim, o direito de acesso aos documentos que é o que está sendo pedido ou as informações neles contidas utilizadas como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será segurado com a edição do ato decisório. Então, enquanto não houver o ato decisório, impedido está pela lei a divulgação do processo com a publicidade que a gente poderia dar. Então, entendo que até 2011 haveria dúvida a esse respeito, a partir daí, nenhuma, nenhuma dúvida, porque se nós fizermos isso antes, também estaremos descumprindo a lei. Então, com essas exposições, com esse entendimento e com a dívida vênia, e acho pertinente a uma discussão nacional com relação a isso, e aí tem para todos os lados, ontem a discussão atirava para tudo que era lado, quem já publicava defendia que já publicava, quem não publicava defendia que não publicava, mas, ao final, eu acredito que até o parágrafo terceiro do artigo sétimo tenha prevalecido, entendendo todas as discussões, então, hoje nós até poderíamos discutir um entendimento, mas não cabe mais discutir entendimento, porque o ordenamento está estabelecido, hoje nós poderíamos discutir uma alteração da lei, mas, enquanto ela estiver em vigor, entendo que agora entendimento não cabe mais, então, desse jeito, e com a dívida vênia, entendo até que a nossa resolução precisa ser alterada, até porque ela dá alguns poderes de liberação antes do ato decisório e com isso contraria a lei, então, com esse entendimento, com a dívida vênia, entendendo o momento, entendendo a posição do doutor Sérgio, entendendo o movimento dos ministérios públicos, entendendo o movimento hoje da sociedade, com a dívida vênia, eu voto pelo indiferimento do pedido formulado e pelo arquivamento dos autos, é como o voto, senhora. Em votação, conselheiro José Augusto, Deus mande a senhora, conselheiro Antônio Cristóvão, acompanha o relator, conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, nobre conselheiro Malheiro, eu aqui me lembro no período em que se discutia isso na ciência econômica, da precariedade da informação, ou seja, dificilmente o mercado, os agentes econômicos, eles têm a informação completa sobre as decisões que tomam. E isso faz com que o risco aumente. Se aumenta risco, você tem custos mais elevados, juros, isso faz com que a sociedade pague mais por um produto que está sendo colocado no mercado. Quando vem para a área pública, o cuidado é sempre ter o devido processo legal, porque na área pública as decisões devem ser transparentes, não deve haver dúvida sobre, para quem está atuando em qualquer setor da sociedade civil, organizado ou não, sobre o ato público, mas quando tem uma situação concreta, específica, o cuidado tem que ser tomado porque aí você pode afetar a imagem ou de uma instituição ou de um cidadão. E eu acho que esse é um cuidado que o legislador teve para fazer essa exclusividade aí nesse artigo. Mas, o que me preocupa constantemente é, inclusive agora o Banco do Brasil fez um, desenvolveu um aplicativo para fazer cruzamento de todas as informações públicas. Não foram os tribunais, por incrível que pareça. Nós estamos aí retardatários para o setor financeiro. É claro que o setor financeiro hoje é o, é a ponta, precisam saber como é que está o mundo do setor público, porque vivem de aplicações públicas. Então, não resta a dúvida que foram eles, está se falando inclusive hoje que não tem mais um olhar sobre a produção, tem um olhar sobre as finanças. E, por isso, às vezes, eu fico pensando, por que o Banco do Brasil, os bancos, se preocuparam em conhecer a atividade pública muito melhor do que os tribunais? Exatamente porque querem saber de que forma está a gestão pública para cobrir os ganhos financeiros que tem com a emissão de títulos públicos. Então, eu vejo que nós somos retardatários, somente isso. Discutimos regras, mas não vamos diretamente naquilo que afeta realmente a sociedade, que é conhecer, os dados nossos estão disponíveis, mas pouca gente tem leitura certa deles, pouca gente. Precisa um esforço muito grande para você saber para onde o Estado está indo. Especificamente, às vezes, um ou outro agente público, econômico ou social vai naquilo que interessa. Mas, é bom o debate e é interessante que a gente hoje se aprofunde mais em como vamos fazer uso dos dados públicos, porque os tribunais podem ter alguns que você chegue e usa bem. O IBGE, quando ele joga os dados dele, ele já joga um aplicativo, você pode usar esses dados com esse aplicativo aqui, mas nós não temos isso ainda. Eu acho que esse é o grande passo, inclusive, novo presidente, eu acho que na próxima semana, o senhor me colocou essa missão de discutir com o pessoal da área técnica e a gente conversou sobre isso e, por acaso, encontramos esse aplicativo com a ajuda do pessoal da Universidade de Campina Grande e diz, olha, esse aplicativo do Banco do Brasil é um grande passo para o entendimento das contas públicas, cruzando elas da melhor forma possível. E é isso, mas é interessante a gente ter clareza de o que deve ser divulgado no momento em que a atividade política está muito sendo afetada por causa de divulgações que não devem sair no tempo correto, com a decisão já analisada, discutida, vendo os contraditórios que têm que ser vistos, mas os tribunais, nesse sentido, tomou cuidado com o que não é uma regra da lei, é uma regra que deve ser respeitada por olhar para o outro, pensar o que o outro tem para dizer sobre os seus atos. E parabéns pelo seu entendimento. Excelência, eu só queria apenas fazer um adendo, eu não escrevi no voto, mas eu queria fazer um adendo, de que eu entendo a preocupação do Ministério Público com a divulgação com relação a isso. Eu só queria fazer como sugestão a mudança de foco. Então, ao invés de nós acelerarmos a divulgação das informações que ainda estão sendo tratadas e vão ser decididas, acho que nós poderíamos mudar o foco para agilizar a tramitação de processos, porque ao final delas nós vamos divulgar. Então, assim, é apenas uma sugestão e que todos trabalhem em cima disso, mas que é importante que a gente trabalhe nessa. Conselheiro Ronald Polanco, não entendi o voto de V. Exª. Nobre Conselheira do Cineia Benício. Sr. Presidente, eu vou pedir vista do processo. Pedido vista do processo pelo Nobre Conselheira do Cineia, passamos ao, após a votação do Conselheiro José Augusto, Conselheiro Antônio Cristóvão, Conselheiro Ronald Polanco, Passamos agora ao processo. R$ 24.374,00, continua como relator. Sr. Presidente, só uma questão de ordem. Pois não. Eu queria colocar uma situação antes de terminar essa discussão, mesmo que a conselheira peça a vista, porque, na verdade, eu queria já colocar meu voto. Isso. correto. Pode. Corretíssimo. Conselheira Nalu Maria quer votar, então. Uhum. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sr. Procurador, em 2016, nós tivemos um trabalho muito bonito da Encla. Ela analisou... Encla é o quê? A Encla é aquele grupo da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. É um grupo que, inclusive, ele não é só nacional, ele é um grupo internacional, pega discussões internacionais. É um grupo extremamente respeitado. Hoje, é o grupo mais respeitado a nível de combate à corrupção. E ele fez um trabalho muito bonito. Ele fez o quadro, o quadro de transparência nos tribunais de conta, nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, no Ministério Público Estadual. Ele fez, inclusive, ela mostra, depois, quem quiser pegar, tem todo um quadro de levantamento das informações de como estão o ranking. Ela rankeia o Brasil todo nas instituições sob transparência. Em 2015, eu assumi o Tribunal de Contas e eu lembro muito bem de uma reunião lá na presidência com todos os conselheiros e o Ministério Público de Contas. Qual era a discussão? Era justamente abrir todas as informações dentro do Tribunal de Contas. até então, nós não tínhamos com quem estava o processo, com quanto tempo passava com o processo, o salário dos conselheiros, o salário dos servidores como um todo e nós decidimos. Foi uma reunião administrativa onde todos decidiram abrir tudo. Eu lembro que o Gerson, o Gerson Auditor, o Gerson disse, a senhora gostaria de ser lembrada pela criação do Lincoln com o SICAP, mas a senhora vai ser lembrada da questão da transparência dentro do Tribunal, porque a gente abriu, a gente abriu tudo. Hoje, qualquer pessoa no Acre, no Brasil, no mundo, sabe quais são os processos que eu estou, quanto tempo eu fico com um processo, tudo, tudo. Não adianta, conselheiro Malheira, a gente colocar mais nenhuma situação de quanto agilizar processo, porque nós já temos definição, nós já temos definição de quanto tempo tem que ter uma consulta, quanto tempo tem que ter um processo, está tudo definido. O que a gente precisa é cumpri-la, cumpri-la fielmente. Então, o que é que eu quero dizer? e o nosso Tribunal de Contas, ele ficou, meu Deus do céu, no dia que eu peguei isso aqui, eu morri, eu digo, meu Deus, onde é que está a Rondônia? Porque nós ficamos em 14, à frente do Rio Grande do Norte, à frente do Rio Grande do Norte. Nós ficamos à frente de São Paulo, eu vou aqui falar só uns grandes, nós ficamos à frente de Rondônia, São Paulo, Bahia, Roraima, Sergipe, Mato Grosso, TCEDF, nós ficamos à frente do TCEDF, nós não ficamos à frente do Rio Grande do Sul, que hoje é a referência nacional, nós ficamos com 67 no ponto, Rio Grande do Sul ficou com 93, Pernambuco, que era o nosso ex-presidente da Tricô, nosso querido e amado Valdeci, estava com 81, então é o segundo, e vem os outros, mas nós ficamos bem, graças a Deus nós ficamos bem na foto. Eu espero que a Encla continue com esse, quem ficou muito mal foi a Assembleia Legislativa, ela ficou o penúltimo de baixo para cima, foi a segunda pior Assembleia Legislativa, a Câmara não ficou também muito bem e o nosso Ministério Público Estadual ficou em segundo lugar a nível de Brasil nesses dados. Esses dados são importantes para mostrar que nós estamos no caminho certo. A minha indagação aqui é o seguinte, o meu ser revolucionário, procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza, do qual eu sei que é muito parecido com o seu, ele quer escancarar tudo, tudo, eu acho que tudo deveria ser escancarado, porque é público, porque é público, mas o meu lado de juíza há 10 anos aqui no Tribunal me podera, não somente com a lei, que pelo que o conselheiro Malheiro leu é clara, mas me pondera com certas situações que eu convivi aqui dentro. Eu me lembro bem, e como eu sou professora de formação, ela me serviu como exemplo, eu nunca vou esquecer uma situação que eu passei aqui com a gestora Ilmara, nunca. Havia uma prestação de contas, e agora ela é pública, que ela não comprovou R$ 14 mil, e esse R$ 14 mil, ele foi, não houve comprovação, e nós, unânime, foi uma decisão unânime, pedimos a devolução. E no outro dia, a imprensa local chamou-a de ladra, ladra, dizendo que ela tinha sumido com R$ 14 mil. E aí, ela veio aqui chorando, e, mas Nalu, não sei o quê, não sei o quê, está lá, o comprovante está lá, dizendo que eu entrei na Caixa Econômica pedindo esse recurso de R$ 14 mil. Eu digo, estava não, não estava, graças a Deus não estava. A gente tinha feito a análise dos autos, correta, não comprovava, mas a honra daquela gestora estava pública como ladra. Conclusão, ela chamou o contador, o contador depois não tinha colocado na prestação de contas que ela tinha entrado na Justiça para obter as informações que esse valor estava na Caixa Econômica, comprovou tudo que não foi culpa dela, comprovou tudo depois. E nós voltamos atrás, depois na coisa. Mas, senhora, conselheira Duz, conselheira Jesus, ela estava como ladra, ela estava como ladra. Então, eu tenho o meu ser revolucionário, ele diz assim, escancare tudo, tudo, porque é público e ele tem que ser escancarado. Mas, o meu ser de juíza, de ter vivido aqui todo esse tempo, já indo para 11 anos que estou aqui, ele me diz que ele pondere com certa situação. para completar, para falar do meu voto, conselheiro, presidente, Valmir, eu quero lhe dizer uma última coisa. A composição de um colegiado, a composição de um colegiado, ela tem uma característica básica. Qual é a característica de um colegiado? Hoje, eu estava conversando com a Bárbara, é justamente a questão do equilíbrio. A gente, e se eu mostro a decisão antes do colegiado, não tem porquê ter colegiado, não tem que ter colegiado. Se eu vou mostrar a decisão, se eu vou tornar pública a decisão de um colegiado, quando eu já sei a decisão, não há o porquê de um colegiado, o colegiado se perde. Então, o meu voto é junto com o conselheiro Malheiro, esse é o meu voto, por causa de uma questão de entendimento. Eu entendo que o tribunal tem que mostrar tudo, tudo, mas em respeito ao colegiado, eu acho que só se mostra um resultado quando fizer a votação, aí quando formos para a votação, aí se mostra o resultado da votação. Pode, inclusive, conselheiro Valmir, o relator que é dono em tese daquele processo, chegar e mostrar certas situações, mas tem que se preservar o colegiado e para se preservar o colegiado tem que ter o respeito final, a decisão final do colegiado. É esse o meu voto, conselheiro Valmir. Ok? Então, a conselheira Nalu Maria também vota com o conselheiro relator e a nobre conselheira Dulcinea Benício está com o processo, pediu vista do processo. Passamos agora ao processo 24.374 que continua como relator. O nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, quem conceda a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, é uma proposta em resolução sobre despesas de festividades quando os municípios têm problemas e o estado de pagamentos, que é uma adaptação das resoluções no Nordeste, que tem festividades grandes e às vezes até sem poder, mas por terem aparecido novas discussões com assuntos trazidos pela conselheira Dulce e o nosso procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha, eu retiro de pauta para nós então fazermos um apanhado destas novas sugestões e poder melhorar a resolução. Então, eu peço a retirada de pauta. Retirado de pauta o processo 24.374. Passamos ao processo 20.211. tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, a quem concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, cuidos altos da tomada de contas da Prefeitura Municipal do Porto Acre, referente ao exercício de 2014 e a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, prefeito municipal à época. O feito foi registrado 22 de maio em cumprimento do despacho da presidência da corte Folha 03, tendo em vista a comunicação interna 196 Folha 02 e 03 subscrita pela diretora da DAFO na qual relacionou as câmaras e prefeituras municipais que não encaminharam até 31 de março a prestação de contas do exercício aqui no caso de 2014. Posteriormente, em 9 de fevereiro de 2016, o responsável pela gestão enviou os dados da prestação de contas conforme declaração de veracidade à Folha 05. A segunda IGC emitiu relatório técnico de Folhas 06 a 37 com a documentação complementar de Folhas 38 a 76 apurando inicialmente as inconsistências dessa documentação descritas aqui as folhas já citadas. A Folha 34 a 36 a Espetoria relacionou as falhas e irregularidades apuradas na prestação de contas. A Folha 81 83 e 84 foram expedidos mandatos de citação ao prefeito ao vice-prefeito e ao contador que apresentaram tempestivamente as defesas de Folha 92 118 119 210 217 e 219 bem como a documentação que forma o anexo 1. A segunda IGC analisou os documentos acostados aos autos e omitiu o relatório complementar de Folha 223 a 230 com a documentação complementar de Folha 231 a 241. concluindo que foram sanadas as impropriedades relacionadas 1. A remuneração do vice-prefeito 2. O saldo financeiro transferido para o exercício seguinte mediante nova conciliação bancária e ajuste contábil no exercício de 2015 3. Para aparecer o Conselho Municipal de Saúde 4. O repasse ao Poder Legislativo que atingiu 6,88% das receitas efetivamente arrecadadas no município no exercício anterior. Por outro lado a instrução apontou a permanência de algumas impropriedades aqui descritas. O Ministério se pronunciou ao Furo 245 e 246 dos autos em pronunciamento a sua excelentíssima o senhor procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se em verdade de prestação de contas intempestiva do prefeito de Porto Acre senhor Antônio Carlos Ferreira Portela referente ao exercício 2014 reunindo os aspectos de governo e de gestão. A instrução constatou em análise preliminar a série de falhas e irregularidades constantes das folhas 34 a 37. Citados o responsável e o senhor Gircilei Honorário Rodrigues contador bem como vice-prefeito senhor Antônio Sérgio Bacher de Barros estes apresentaram justificativas as folhas 92 a 96 e 119 a 124. Após o contraditório remaneceram ainda as seguintes irregularidades apontadas no relatório complementar de folhas 223 a 230. 1. Envio do relatório circunstanciado e incompleto 2. Déficit na execução orçamentária no valor de 1.298.864,68 3. Não cumprimento do limite mínimo nos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino não encaminhamento do parecer do conselho do Fundeb gasto com pessoal do município de 74,51% da receita corrente líquida gasto com pessoal no executivo municipal de 71,56% da mesma base de cálculo aquisição de material de consumo bens e serviços sem licitação impropriedades contábeis nos balanços financeiro e patrimonial e no demonstrativo da dívida flutuante nestas condições e confirmadas irregularidades graves inclusive violação constitucional da entrega intempestiva da matéria sugerimos a emissão de parecer prévio recomendando a reprovação destas contas de governo e na forma da jurisprudência local o julgamento de sua parte de gestão com fulcro nas letras A e B do artigo 51 terceiro da lei complementar estadual número 38 barra 93 mediante a imputação de multa sanção aos implicados com base no item 2 do artigo 89 do referido estatuto conforme as consignações da instrução é o pronunciamento palavra nova do conselheiro relator para preferir seu voto senhor presidente senhores conselheiros senhoras conselheiras eu vou aqui no mesmo sentido do outro ministério público e faço as considerações já feitas aqui pelo outro ministério público nas ocorrências aqui descritas e vou direto ao voto assim sendo o voto pela emissão de parecer prévio com fundamento no artigo 51 inciso 3 da linha A e B da lei complementar estadual 38 considerando irregulares as contas da prefeitura municipal de Porto Aca relativo ao exercício orçamentário e financeiro de 2014 e responsabilidade do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela prefeito municipal da época em face das falhas e irregularidades assinaladas neste voto e em destaque pela emissão de acordo determinando a aplicação de multa sanção ao senhor Antônio Carlos Ferreira Portela com fundamento do artigo 88 inciso 2 da lei complementar estadual 38 de 93 no valor de 14.280 reais a ser recolhido em favor do tesouro do estado do Acre num prazo de 30 dias de tudo dando ciência a este tribunal de conta pelas já ocorrências já descrita também no voto aqui dados item A B C D E F e G 2.2 aplicação de multa sanção ao senhor Gil Sirleio Honorário Rodrigues contabilista escrito na CR em C a C sobre o número 00 15 7 4 2 0 0 barra 04 com fundamento no artigo 89 no valor de 1785 reais considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhido em favor do tesouro do estado do Acre dando-lhe um prazo de 30 dias e de tudo dando ciência a este tribunal de conta em face das inconsistências contábeis apontadas nos balanços financeiro e patrimonial e no demonstrativo da dívida flutuante evidenciando a inobservância das normas previstas na lei federal 4.320 a notificação do atual prefeito municipal de Porto Arca para tomar ciência desta decisão e do apurado pela análise técnica devendo reconduzir imediatamente os valores da despesa de pessoal aos limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal caso ainda persista a extrapolação sobre pena de responsabilidade 2.4 a comunicação do apurado do Ministério Público Estadual para a doação das providências que entender pertinente diante da não comprovação da realização do procedimento licitatório para os casos em que a lei federal 8.6693 prevê obrigatoriedade após a forma da lei de estiro pelo encaminhamento de cópia dos altos à Câmara Municipal de Porto Acre em cumprimento do disposto do artigo 23 da Constituição Estadual é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto eu ponho o voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro senhora se acompanha na íntegra o voto do nobre relator apenas com relação a falha capitulada na lei 4.320 eu estenderia ela também para a lei de responsabilidade fiscal porque aí tem resta pagar sem cobertura financeira não conseguiu comprovar o saldo anterior e porque isso implica depois na criminalização do ato do desequilíbrio pelo código pelos artigos 359 B e D do código penal portanto também o encaminhamento ao Ministério Público então na mesma linha só mudando essa parte eu já estou encaminhando ao Ministério Público já do meu voto por causa dessa situação aí e a multa do contador que eu não entendi o valor 1.785 1.785 3.570 ou 0 já demos por conta essa multa 1.785 tem acompanhado assim como ainda não foi definido o valor nós só definimos o valor 3.570 e 357 né então e eu como entendo inclusive assim caberia a multa de 3.570 mas como eu vi aqui a dificuldade aqui foi de organização nesta fase eu deixo de aplicar a multa ao contador é como voto senhora conselheiro ronald eu acrescento também o artigo 9 né o 15 e o 16 eu acho interessante é que o se fosse um engenheiro e o prédio caísse ou o médico e o doente tivesse problema mas o contador não fazer o registro contábil correto não tem como eu acho que a multa deveria ser do tamanho da do prefeito um técnico não pode operar ele recebe é diferente do outro que toma decisões políticas muitas vezes de alto risco de um contador que só faz registros registros da do orçamento orçamentário não faz o registro correto tem sistema tem tudo hoje a contabilidade é feita já com um robô não precisa mas eu o contador para mim seria uma multa igual do prefeito mas vou acompanhar o relator mas é impossível a gente ter uma uma multa para uma pessoa que recebe bem remunerada e você dá para o prefeito uma multa elevadíssima e para o outro que faz um trabalho técnico incompleto mal feito e a gente multa dessa forma vou acompanhar mas eu vejo que nós precisaríamos discutir isso com o conselho federal de economia ou de contabilidade sobre essa situação conselheira do Sineia com o relator senhor presidente conselheira Nava Maria senhor presidente queria em nome do senhor cumprimentar a doutora joana dar seja bem-vinda um prazer tê-la aqui com a gente voto com o relator senhor presidente é a decisão a unanimidade no termo do voto do conselheiro relator divergindo quanto a multa o nobre conselheiro então Jorge Malheiro não ele retirou ele não multa retirou a multa diferiu mesmo ele não ele não então por unanimidade no termo do voto nobre conselheiro relator quero dar os votos boas-vindas também doutora joana dar seja bem-vinda volto mais vezes ao nosso pleno é passamos ao processo 23.510 continua como relator nobre conselheiro então Cristóvão Corrêa de Messias a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente também gostaria de 30 segundos também cumprimentar a doutora joana já que eu vejo aqui ela e me sinto na obrigação de falar que o pai dela faz parte da minha vida que foi o doutor Santana quando meu pai perdeu o emprego de 29 anos foi o advogado do meu pai então foi o pai da Joana então parabéns por estar aqui Joana e o doutor Santana me lembra muito bem que na minha infância ficamos pais sem emprego e ele estava defendendo nas leis trabalhistas daquela época na década de 70 uma indenização de 29 anos de trabalho do meu pai e foi vitorioso daí então que começou toda a nossa vida melhorar um pouquinho parabéns por estar aqui doutora Joana obrigado senhor presidente por essa parte aqui vamos ao processo é o processo 23.505 obrigado senhor presidente trata-se o recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 9.669 de 2016 de 27 de outubro de 2016 exarado nos autos do processo 20.212 referente a tomada de contas da Prefeitura Municipal de Porto Valta exercício de 2014 ao julgar o referido feito o pleno desta corte decidir por unanimidade nos seguintes termos 2.1 condenar o gestor senhor José Estefan Barbaria Filho Prefeito Municipal de Porto Valta a devolução aos cofres municipais da importância de R$ 199.526,04 corrigida monetariamente referente a disponibilidade financeira transferida para o exercício seguinte sem comprovação acrescida de multa de 10% nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual 38 pela impugnação pela imputação de multa no valor de R$ 14.214 o senhor José Estefan Barbaria Filho Prefeito União de Porto Valta e no valor de R$ 3.570 a senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha contabilista de acordo com o artigo 89 2º e 3º da lei complementar estadual 38 e com o artigo 1.1.177 parágrafo 1 do Código Civil em face das irregularidades praticadas pelo 1º e a 2ª pelas falhas contadas apontadas pela abertura do processo em separada para apuração dos valores pagos aos agentes políticos pelo encaminhamento ao Ministério Público Estadual e após pelo arquivamento e resignado com a decisão o senhor José Estefan Barbaria Filho protocolizou o recurso de reconsideração nas folhas 02 a 06 com a documentação anexa de folha 08 a 255 contestando em sua alegação o apurado dos autos da tomada de conta e requerendo ao final o recebimento do recurso a fim de que a Corte considere suas contas regulares a Secretaria das Sessões emitiu certidão informando que o recurso de reconsideração é de natureza tempestiva as folhas 261 e 270 a Dafa emitiu relatório técnico apurando aos tópicos abordados no recurso interposto as seguintes conclusões descritas aqui e as folhas 261 a 270 assim sendo a Dafa sugere acatamento do recurso de reconsideração apenas quanto a redução do valor do saldo financeiro não comprovado permanecendo inalterados os demais itens da decisão recorrida o seu turno ministério público junto a STC manifestou-se a folha 274 em pronunciamento da ordem seletiva do senhor procurador Mário Sérgio Nélio de Oliveira este feito foi apensado ao processo 20.212 de 2015 tomada de conta da prefeitura municipal portuval seu exercício de 2014 é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público de contas para o seu pronunciamento trata-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pelo senhor José Stefan Barbarie Filho contra o acordo número 9.669 barra 2016 o qual classificou como irregulares suas contas de gestão de 2014 como prefeito de Porto Walter e o condenou a devolver a municipalidade 199.526 reais e 4 centavos de saldo não comprovado dentre outras providências a peça preenche os requisitos de admissibilidade prescritos no artigo 67.1 e 68 ambos da lei complementar estadual número 38 barra 93 segundo a análise o recorrente conseguiu com seus novos dados ele dir apenas parte do saldo transferido para o exercício seguinte ficando a pendência na importância de 71.268 reais e 87 centavos nestas condições sugerimos o recebimento do apelo e seu provimento parcial para o fim exclusivo de diminuir o débito imputado conforme a conciliação bancária apresentada mantendo-se os demais termos e determinações do julgado recorrido é o pronunciamento com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente o meu voto está no mesmo sentido do parecer do outro ministério público já com as inconsistências aqui que permaneceram já estão descritas no meu voto e eu vou direto ao voto que é diante do exposto eu voto pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração por ser próprio e tempestivo e do mérito pelo seu provimento parcial para retificar o acordo 9.669 de 2016 plenário TCEA que é o seguinte sentido a alterar o valor da devolução imposta ao gestor estabelecido no item 1 de R$ 199.152,04 para R$ 71.268,87 referente a disponibilidade financeira transferido para o exercício seguinte sem comprovação B excluir o item 3 referente a abertura de processo em separado para a apuração dos valores pagos aos agentes políticos em face da apresentação das fichas financeiras comprovando a regularidade dos pagamentos efetivados no período se manter por seus próprios fundamentos as demais disposições contidas no aresto tendo em vista que as inconformidades remanescentes caracterizaram grave infringências às normas constitucionais e legais após pelo arquivamento é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto com o relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhora senhora conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira do Siné Benício acompanho o relator senhor presidente e cumprimento também a doutora Joana seja bem vinda conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 23.503 tem como relator o nobre conselheiro Ronaldo Polanco a quem conceda a palavra denúncia formulada pelo senhor João Francisco Lima de Almeida vereador em exercício do município senador Guilomar acerca do atraso de 18 dias do pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2016 dos servidores daquele município de responsabilidade do então prefeito do município do senador Guilomar senhor James Pereira da Silva o corpo técnico emitiu relatório as folhas 99 a 104 devidamente citado o gestor não se manifestou o ministério público especial fez pronunciamento a folha 114 é o relatório senhor presidente qual a palavra o ministério público de contas para fazer o seu pronunciamento trata-se de denúncia formulada pelo vereador de senador Guilomar senhor José Fabrício Lima de Almeida sobre o suposto atraso indevido no pagamento do salário de dezembro de 2016 dos servidores do poder executivo do município e preferência na quitação com o pessoal da saúde consta do feito expediente da prefeitura da unidade de 3 de janeiro de 2017 endereçado a esta corte aludindo que não foi deixada empenhada a folha de pagamento pessoal verifica-se que a demanda preenche seus requisitos de admissibilidade contidos nos artigos 84 e 85 da lei complementar estadual número 38 barra 93 depois de acessadas as informações e documentos pertinentes concluiu a segunda inspetoria em resumo que a atual administração de senador Guilomar recebeu do anterior recursos desembarassados e acima do suficiente para o pagamento total dos salários em questão e descumpriu o prazo máximo para saudá-lo conforme fixado no parágrafo 4 do artigo 80 da lei orgânica do local citado o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeito não houve resposta nessas condições concordamos com o reconhecimento da procedência desta acusação mediante aplicação de multa ao implicado ou a teor do inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra o nobre com o senhor relator para proferir o seu voto senhor presidente como bem já relatou o nobre procurador eu vou direto ao voto pela aplicação de multa ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeito do município do senador Guilmar conforme previsão no inciso 2 do artigo 89 da lei orgânica deste tribunal tendo em vista a prática de ato com grave infringência norma legal no valor a multa no valor de 3.570 reais em razão do atraso injustificado no pagamento e remuneração dos servidores municipais do mês de dezembro de 2016 e logo após pelo arquivamento dos atos é o nosso voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Antônio Jorge Malheiro senhores eu acompanho o voto mas acho que a multa mas eu proponho uma multa de 7.140 porque na realidade o gestor ele fez caixa o gestor anterior deixou dinheiro para pagar a folha só que era quase que igual a folha mas o dinheiro ficou e o que é que faz o gestor bom como eu vou ficar sem dinheiro até cair o dinheiro do FPM eu deixo de pagar servidor faço caixa a conta fica nas costas de quem está saindo mas aí depois quando foi para pagar de uma vez para justificar o porquê do atraso não paga de uma vez e aí paga do dia 20 de janeiro até terminar abril então ou seja foi exatamente para fazer caixa e até aí tudo bem pelas nossas leis de direito administrativo se paga no exercício talvez tivesse ficado meio complicado para nós decidirmos mas a lei orgânica do senador Guilmar ela define que os pagamentos de servidor público são exatamente até o quinto dia então ele ainda contraria a lei orgânica para fazer caixa então em função disso eu acompanho o voto na íntegra do nobre relator mas eu majoro a multa para 7.140 é como voto senhora conselheiro Antônio Cristóvão também para 7.140 conselheira do senhora Benício com relator pela multa no valor de 7.140 conselheira Alu Maria desculpa senhor presidente o mesmo voto 7.140 com multa multa mais esse valor unânime a multa alterada unanimidade decisão decidir essa unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator havendo divergência quanto a multa no valor dos valores dos valores da multa passamos ao processo 24.373 tem como relator a nobre conselheira Benício Araújo quem conceda a palavra Obrigada excelência senhor procurador chefe senhoras conselheiras senhores conselheiros trata-se os autos de consulta distribuída na forma do artigo 142 parágrafo 7º do regimento interno da casa com redação dada pelo assento regimental número 4 de 1º de setembro de 2016 formulada pela ilustre prefeita municipal de Brasileia na qual questiona esta corte sobre a possibilidade de contratação temporária de pessoal para o exercício de cargos que não estão previstos no ordenamento jurídico municipal após a distribuição dos autos em 22 de março de 2018 e posterior envio a diretoria de auditoria financeira assentamentária a segunda inspetoria geral de controle externo pontua que a presente consulta não está de acordo com o previsto no artigo 142 parágrafos 2º e 6º do regimento interno desta corte e no mérito sugere que seja respondida a consulente o Ministério Público de Contas por meio de solicita procuradora doutora Ana Helena de Zé Vido Lima pronunciou-se às folhas 76 e 77 pelo conhecimento da consulta e análise respondendo em tese no sentido de que é possível a contratação por tempo determinado de profissionais para os cargos de monitor de ônibus escolar mediador professor auxiliar de sala merendeira e servinte desde que seja demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público e seja obedecido limite legal quanto a despesa com pessoal na esfera municipal para o executivo que é de 54% conforme disposto na letra B do inciso terceiro do artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal é o relatório senhor presidente uma palavra nobre conselho perdão com a palavra o Ministério de Contas para seu pronunciamento trata-se de consulta formulada pela prefeita de Brasileia senhora Fernanda de Souza sem César acerca da possibilidade de contratação provisória de cargos não previstos no organograma institucional do município a análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente possui legitimidade para a espécie e que embora a consulta verse sobre caso concreto considerando a função orientativa desse tribunal sugeriu o recebimento do expediente no mérito respondeu a consulta no sentido de que a regra para a investidura em cargo e emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos e que a ressalva é a nomeação para cargo em comissão e a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público o processo foi encaminhado a este órgão em 6 de abril de 2018 atento às peças constantes do feito verifica-se que a consulta em tela não preenche o pressuposto de admissibilidade previsto no parágrafo segundo do artigo 142 do regimento interno desta corte de contas eis que embora tenha sido formulada por autoridade legítima versa sobre caso concreto está desacompanhada de parecer do órgão de assessoria jurídica apesar da falta mencionada tribunal de contas do estado tem acatado indagações similares destacando que a resposta correspondente surtirá efeito normativo e constituirá pré-julgamento da tese mas não do fato ao caso concreto razão pela qual este MPC opina pelo seu conhecimento e pela análise do mérito a consulta versa sobre a possibilidade de contratação provisória de cargos não previstos no organograma do município no plano de cargos carreiras e salários nem no último concurso realizado é ser disso que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego a constituição federal dispôs sobre a possibilidade de lei complementar estabelecer casos de contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcionar interesse público porém a lei de responsabilidade fiscal estabeleceu os limites para as despesas com o pessoal vedando ao poder público que houver incorrido no excesso o provimento de cargo público a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título a administração pública por sua vez tem autonomia para legislar sobre a situação funcional de seus servidores podendo estabelecer por meio de lei específica todos os critérios da relação entre o ente e seus agentes públicos dessa forma entendemos ser possível a contratação temporária nessas situações desde que preenchidos rigorosamente os requisitos legais para a espécie principalmente os dispositivos relativos à lei de responsabilidade fiscal ante o exposto este ministério público de contas opina pelo recebimento da consulta para no mérito respondê-la em tese pela possibilidade de contratação por tempo determinado de profissionais para os cargos de monitor de ônibus escolar mediador professor auxiliar de sala merendeiro e servente desde que seja demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público e seja obedecido o limite legal quanto a despesa com o pessoal na esfera municipal para o executivo que é de 54% conforme disposto na letra B inciso 3 do artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal é o pronunciamento palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigada excelência isto posto considerando a manifestação da diretoria de auditoria financeira e orçamentária e do ministério público de contas voto pelo conhecimento da consulta apresentada pela ilustre prefeita municipal de brasileira senhora Fernanda de Souza sem césar respondendo nos seguintes termos a contratação temporária pela administração pública municipal deve-se dar nas hipóteses previstas em diploma legal próprio nos termos do artigo 37 inciso 9 da Constituição Federal devendo ainda ser observado todo o ordenamento jurídico vigente especialmente a lei complementar número 101 barra 2000 envio de cópia do acordo que viesse a ser proferido a consulente e após formalidade de estilo envio dos autos ao arquivo é o voto em cíntese eu estou dizendo que ela não vai poder fazer essa contratação se não tiver a previsão em lei porque nós não podemos dizer aqui a gestora que ela pode contratar sem lei é preciso que haja a lei estabelecendo os casos de contratação temporária eu voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto eu voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência eu acompanho o mesmo entendimento e eu percebo na consulta que não é uma consulta assim tão trivial porque é o óbvio então na realidade acho que a gestora está querendo dizer o seguinte olha eu preciso mais merendeiros mais operadores de ônibus do que aquilo que o meu quadro já tem posso não não pode se eu não tiver uma lei que diga quantos merendeiros eu posso contratar e aí muito bem diz o doutor a pronúncia do doutor Sérgio Cunha de que tem que ter uma base legal e talvez a nossa conclusão ao final possa ter induzido de que ela pode pode sim se tiver previsão legal inclusive das quantidades se estiver dentro da lei de responsabilidade fiscal porque eu entendi que por trás havia a intenção de contratar um volume de pessoas que não estão em determinado lugar na quantidade já autorizada em lei e se não houver o quantitativo autorizado em lei já começa dizendo que não então mas assim mas todos se colocaram de que precisa a base legal de que precisa atender a lei de responsabilidade fiscal mas os quantitativos são fundamentais porque nós até vemos às vezes a gente vê nas contas nomeação de comissionados fora dos quantitativos autorizados em lei então a gente diz é proibido contratar cargo comissional comissionado nunca mas eu tenho um limite definido e o princípio da legalidade ele tanto serve para que proteger a administração do que o gestor só faça o que está escrito em lei como também para preservar o próprio gestor de que ele está assegurado porque devidamente autorizado pela lei você ler o voto é bem extenso explicando fundamentadamente inclusive com inúmeras decisões do Supremo que não pode e a resposta está clara aqui a contratação ela deve se dar apenas nas hipóteses previstas em diploma legal próprio ou seja não tem previsão não pode sob hipótese alguma não é então para ela fazer a consultação exatamente isso é porque eu entendo que esta consulta neste momento deve ser porque há uma dificuldade pela lei de responsabilidade fiscal e pela necessidade de atender o momento eu acompanho o voto na índice do novo relator conselheiro Antônio Cristóvão acompanha a relator a senhora presidente conselheiro ronald paulano senhor presidente até ia perguntar mas depois o conselheiro Maleiro nas suas palavras finais teve uma reunião com a frente de prefeitos essa semana e como eu conversei com vários eles estão numa situação muito é um dilema ou respeita as nossas decisões ou aceita a pressão do ministério público estadual e da sociedade que vem pressionando e em alguns eu tenho questionado se eles não tem margem para e muitos colocam tem muitas pessoas já que estão aposentadas que tem baixa produtividade e poderiam já sair e eles muitas vezes não decidem tira e coloca outra outra pessoa ali ou se torna mais eficiente na gestão eu não sei qual foi a mas eu vejo que em alguns momentos aqui no tribunal nós poderíamos se arriscar mais e respeitar o princípio da legalidade que é fundamental mas em fazer uma análise mais mais profunda dessa situação que atravessa os municípios não só daqui do Acre mas nacional nacional nacionalmente eu não sei qual foi a a a pauta lá mas eu pela conversa que eu tive com alguns deles aqui foi eles estão nesse dilema né mas eu acompanho o entendimento aí da conselheira conselheira Nalo Maria é um eu eu noto que é mais assim desespero dos gestores do que mesmo assim quererem se aproveitar de uma situação tipo uma pegadinha será que eles vão abrir será que eu acho que é mais um desespero eles estão desesperados está todo mundo desesperado porque a você vê que que requer os pedidos são muitos as necessidades do povo aumenta cada vez mais aí você tem uma grande discussão mundial do que é o Estado onde é que pode até onde vai o Estado a maior discussão hoje é que nós estamos tendo com essa questão do do frete então onde é que vai você primeiro tem uma categoria coitada que que não se define que é explorada na questão do do frete e há as grandes potências nacional que dizem não o Estado não pode se meter no mercado então você tem essa grande discussão de que que Estado nós temos hoje e que Estado nós temos condição hoje e que Estado nós temos condição com eficiência eu não sei se é um bom momento para ser prefeito eu acho que eles são bem corajosos em assumir seus ou desavisados e eu é porque a gente vê que são meninos o que eu acho mais incrível Valmir e conselheiros e conselheiras é que são meninos que a gente viu nascer naquele município que a gente tem uma esperança meu Deus quando a gente vê assim meninos que a gente viu nascer e estão ali eu digo vai agora vai agora vai e não vai e porque há toda uma situação que não consegue que não vai e aí eu não vejo como pegadinha eu vejo como desespero mesmo será que eles vão abrir para a gente colocar mais uma situação porque o dia a dia do gestor é muito difícil do dia a dia do que a gente fica aqui falando 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 na hora do gestor na hora eles querem resultado vamos resolver mas eu sei que nós também não podemos dizer outra coisa que não seja tem que respeitar a lei só pode fazer o que tem a lei tudo e outra coisa eu aposentado a gente fala da questão dos aposentados mas por que então que eu não peço aposentadoria eu já teria tempo para se aposentar eu não peço porque o corte no meu salário vai ser brutal brutal aí a mesma coisa a gente fica pedindo que os prefeitos tomem uma decisão de pegar pessoas que não tem mais eficiência que não tem que não consegue mais fazer nada mas e o corte no salário dessas pessoas é brutal elas não conseguem sobreviver então elas se submetem a ficar fazendo sendo humilhada muitas vezes nas escolas nos bancos das escolas lá sendo humilhada porque não consegue sobreviver com o seu salário que o corte é muito grande aqui aqui se a gente fosse se aposentar era mais ou menos uns 15 mil de corte e aí mas será que eu estou produzindo o que eu deveria produzir ou talvez se viesse outro conselheiro não fosse melhor mas não a gente não se aposenta hoje no Brasil porque o corte no salário da gente aí nós não podemos estar pedindo os prefeitos as prefeitas para que faça eu não consigo porque eu me vejo na posição deles ninguém quer se aposentar porque o corte é muito grande então a gente tem que acompanhar a relatora por causa que é nesse sentido tem que ter a lei tem que ter a previsão tem que ter o que eles já sabem mas o desespero é tão grande vai ver que cola vai ver que a gente abre uma brechinha abre uma situação agora mesmo o conselheiro Valmir tem uma outra consulta aqui uma consulta que está com o conselheiro Polanco e agora está no Ministério Público ontem eu fui até conversar com o doutor Sérgio ela a questão do do stick de alimentação que é uma possibilidade talvez ou não vai ter que ter a decisão do pleno que possa abrir em ticket esses tickets se a gente abrir eles não vão para o salário então quando você você pode receber esses tickets no dia a dia mas se você pede aposentadoria eles não vão como os auxílios saúde como auxílio alimentação como isso como aquilo então por isso que as pessoas não pedem e eu sei que os gestores também não tem coragem de dizer você vai e acabou-se é muito difícil essa decisão me lembra sempre o que fala o ex-prefeito Ali no município eu prefiro estar vivo no município do que estar morto porque no dia a dia no município é barra pesada é aquele porque no município é diferente a gente do governo que a gente quase não vê o governador a não ser eu que ele corre lá na frente e a minha carro fica bem lá na frente eles ficam correndo mas fora isso não vê é diferente de prefeito prefeito a gente vê quase todo dia toda hora então é diferente o problema desse ticket é que a última reforma trabalhista que está em vigor ela só permite nessa modalidade e é uma reforma recentíssima pois é mas mesmo os auxílios como agora nós definimos aqui do auxílio dos servidores aqui que não vão para os inativos mas aqui o regime é outro o deles lá é o seletista que vai reger lá em Brasileia é a reforma trabalhista aqui é diferente porque é estatutária mas mesmo assim mas mesmo assim não vão nenhuma aí quer dizer por isso que as pessoas não pedem aposentadoria com a relatura senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira Dulcinea Benício de Araújo relatora passamos ao processo 24.414 tem como relatora a nobre conselheira Analu Maria quem conceda a palavra quero cumprimentar a todos os conselheiros e conselheiras na figura do nosso presidente conselheiro Valmir nosso procurador doutor Sérgio muito sempre carinhoso e atento trata-se de consulta protocolada nesse tribunal de contas em 5 de 4 de 2018 formulada pelo prefeito municipal do Jordão senhor Elson de Lima Farias no qual se indaga conforme folha 2 acerca da possibilidade de terceirização de serviços secundários para fim de adequação do limite com gasto de pessoal conforme preceptou o artigo 19 da lei de responsabilidade fiscal justificando a necessidade de contratação devido a vacância de várias atividades secundárias no quadro de servidores bem parecida informou ainda que a municipalidade se encontra próximo ao patamar do limite prudencial da referida lei ao fim solicita posicionamento dessa cor de conta para subsidiar o projeto de lei municipal a fim de evitar futuros vícios de procedimento e dano ao erário aqui tem uma coisa boa vocês já notam que ele pergunta antes eu estou perguntando ao tribunal antes que eu mande a lei para que depois não tenha aquele problema das cautelares é bom a diretoria de auditoria financeira e orçamentária por meio da segunda IGC emitiu relatório técnico e se manifesta pelo recebimento da consulta assim como pela admissibilidade da terceirização pela administração pública desde que se trate atividade meio devendo atender os regramentos previstos na lei 866 de 93 os autos foram distribuídos essa relatoria no dia 17 de abril do corrente ano Ministério Público de Contas por meio de sim luz procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronuncia-se a as folhas 14 e 15 é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento trata-se de consulta formulada pelo prefeito de Jordão senhor Elson de Lima Farias através de procurador jurídico acerca da possibilidade de terceirização de serviços secundários e atividade meio no município de Jordão para fim de adequação do limite com gasto de pessoal a análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente possui legitimidade para a espécie que embora a consulta verse sobre caso concreto considerando a função orientativa desse tribunal sugeriu o recebimento do expediente no mérito respondeu a consulta no sentido de que em regra terceirização somente se mostra admissível quando se tratar de atividade meio e que o município não deve terceirizar atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto no âmbito do quadro geral o processo foi encaminhado a este órgão em 7 de maio de 2018 atento às peças constantes do feito verifica-se que a consulta em tela não preenche o pressuposto de admissibilidade previsto no parágrafo segundo do artigo 142 do regimento interno desta corte de contra eis que embora tenha sido formulada por autoridade legítima versa sobre caso concreto e está desacompanhada de parecer do órgão de assessoria jurídica apesar da falta mencionada o tribunal de contas do estado tem acatado indagações similares destacando que a resposta correspondente surtirá efeito normativo e constituirá pré-julgamento de tese mas não do fato ao caso concreto razão pela qual este ministério público de contas opina pelo seu conhecimento e pela análise do mérito essa é disso que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego entretanto a própria constituição federal dispôs sobre a possibilidade de lei complementar estabelecer casos de contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público além disso a lei de responsabilidade fiscal estabeleceu os limites para as despesas com o pessoal vedando ao poder público que houver incorrido no excesso o provimento de cargo público admissão ou contratação de pessoal a qualquer título a consulta no caso ora abordado versa sobre a possibilidade de terceirização de serviços secundários e atividade e meio no município de jordão para fim de adequação do limite de gasto com o pessoal segundo se depreende do ordenamento jurídico em vigor o instrumento da terceirização se mostra admissível quando se trata de serviços secundários e atividade meio a justiça do trabalho possui entendimento pacífico pela licitude de terceirização de atividades secundárias o que jamais atinge serviços próprios da entidade principal algo válido tanto para a administração como entre particulares nesse sentido o enunciado 331 do TST dispõe aspas não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância de conservação e limpeza bem como os serviços especializados ligados a atividade meio do tomador desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta fecha aspas por sua vez o Tribunal de Contas da União entende que a terceirização é legítima desde que não implique a execução de atividades inerentes aos quadros próprios dessas entidades sendo assim registra-se que a administração pública dispõe da possibilidade de terceirização de serviços para atender as necessidades do município mediante processo licitatório de justificativa de que a solução é a melhor cabível dessa forma se a terceirização for o meio eleito e mais adequado ao caso deve estar acompanhada de justificativas e ser precedido de licitação e como se trata de substituição de mão de obra atender os limites da lei complementar federal número 101 barra 2000 ante o exposto este ministério público de contas opina pelo recebimento da consulta para no mérito respondê-lo em tese pela possibilidade de terceirização de serviços secundários atividade meio precedida de justificativa e licitação obedecido ainda o limite legal quanto a despesa com pessoal na esfera municipal para o poder executivo que é de 54% conforme disposto na letra b inciso 3 do artigo 20 da lei complementar federal número 101 barra 2000 é o pronunciamento com a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto pois não seu presidente é um voto longo mas a legislação é as legislações pertinentes que tem eu vou ao voto conhecer a consulta formulada pelo prefeito do município de Jordão senhor Elcio de Lima Farias pela remessa de resposta a origem nos termos ora pronunciado com advertência de possuir abstratamente caráter normativo e constituir pré-julgamento de tese mas não de fato o caso concreto que porventura venha a ser apreciado por esse tribunal previsto no artigo 142 parágrafo 3º do regimento interno desse tribunal fazendo acompanhada as cópias das manifestações técnicas e orientativas expedidas pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária por meio da segunda IGCE e parecer do ministério público de contas terceiro responder em tese nos seguintes termos nos termos do ordenamento jurídico em vigor em regra a terceirização somente se mostra admissível na administração pública quando se tratar de atividade meio devendo ser procedida justificativa e de atender aos regramentos da lei 866 de 93 podem ser terceirizadas pela administração pública as atividades conservação limpeza segurança vigilância transporte informática cooperagem recepção reprografia telecomunicações manutenções de prédio equipamento e instalações não pode ser objeto de terceirização as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargo do órgão ou entidade salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto total ou parcialmente no âmbito do quadro geral de pessoal nos casos em que a terceirização seja caracterizada como substituição de molde de obra de servidores públicos os gastos com os referidos contratos serão computados no cálculo da despesa com pessoal para efeito de apuração do cumprimento do limite de 54% estabelecido no artigo 20 a linha 3b da lei de responsabilidade fiscal após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto seu presidente de mesma forma em votação conselheiro José Augusto pois a relatora conselheiro Antônio Malheiro da mesma forma a senhora conselheiro Antônio Cristóvão compõe a relatora seu presidente conselheiro Ronald Polanco compõe a relatora conselheira do Siné Benício com a relatora seu início decisão decidiu-se a unanimidade dos termos do voto a nobre conselheira relatora passamos ao processo 24.371 continuou como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigado seu presidente queria inclusive sugerir que nessa questão dessas consultas só com relação a lei de responsabilidade fiscal a limites a concurso a terceirização a gente pudesse fazer uma cartilha mínima encaminhar os prefeitos as prefeitas porque nós temos sempre ela no geral mas esses assuntos eles são tão pertinentes que a gente poderia fazer só uma minuta de todas essas situações fica a sugestão trato presente processo de recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 1385 da câmara TCE exalada nos autos do processo TCE 23.725 2017 que era por a responsabilidade do gestor pelo descumprimento do artigo 5º da resolução TCE 97 2015 da câmara municipal de Marechal Tomaturgo julgado na 54ª sessão ordinária da primeira câmara TCE no dia 11 de outubro de 2017 nele a unanimidade decide apuração de responsabilidade câmara municipal descumprimento do artigo 5º da resolução TCE gestor e pregoeiro aplicação de multa solidária o senhor Silvano Queiroz da Silva e resignado com seu teor protocolizou tempestivamente o presente pedido de revisão por meio de seu procurador devidamente constituído nos autos nas razões recursais em síntese o recorrente esclareceu o envio dos dados informações referentes aos pregões preferenciais número 1 e 2 ambos de 2017 fora do prazo estipulado na nossa resolução 97 decorrem de ato alheio a sua vontade em razão da indisponibilidade sinal de internet no âmbito do município e isso aqui realmente foi visto há inclusive uma ação do Ministério Público Estadual com relação a essa situação por fim postulou a reconsideração do julgado acima mencionado pleiteando a extinção da multa aplicada o processo veio distribuído para mim no dia 5 do 3 em cumprimento ao despacho de folha 56 cumpri informar que o presente feito não houve manifestação da área técnica sendo o processo encaminhado equivocadamente após parecer ministerial ao conselheiro Antônio Cristóvão Correia de Messias e retorno aos autos conclusos a essa relatoria esse aqui é aquele ainda caso que não seria eu mas como eu peguei todos aqueles processos foi indevidamente para o conselheiro Cristóvão agora veio para mim e a gente vai resolver Ministério Público de Contas por meio do seu procurador chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça manifesta-se a folha 63 a 65 é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento trata-se de recurso de reconsideração atuado como pedido de revisão apresentado pelo senhor Silvano Queiroz da Silva presidente da Câmara Municipal de Marechal Tamaturgo à época em face da decisão objeto do acordo do TCE número 1385 barra 2017 que o condenou o pagamento de multa no valor de 3.570 reais pelo descumprimento do prazo assinalado na resolução TCE número 97 barra 2015 o gestor fundamenta seu pedido na deficiência dos serviços de telefonia e de internet naquele município o que gerou atraso no envio de várias informações argumenta ainda que tais problemas foram solucionados com a transferência do segmento administrativo para a cidade de Cruzeiro do Sul não havendo mais atraso no envio dos documentos de licitação para o Lincoln preliminamente cumpre nos esclarecer que o pedido de revisão é ação autônoma de impugnação que possui requisitos próprios números clausos destoantes daqueles exigidos para o recurso de reconsideração verifica-se em caso que o gestor manejou o recurso de reconsideração e diante da intempestividade certificada pela Secretaria das Sessões houve a substituição de um recurso por outro as razões de impugnação do gestor não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 70 da lei orgânica do Tribunal de Contas havendo a utilização indevida do pedido de revisão como substituto do recurso de reconsideração por ter-se perdido o prazo para interposição deste contudo considerando que o pleno desta corte de contas tem conhecido o pedido de revisão autuado em consequência da intempestividade do recurso de reconsideração faz-se necessário analisar o mérito o gestor alega que há uma má prestação do serviço de internet fazendo prova com cópias de documentos que fazem parte de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual julgada procedente pelo juízo daquela comarca decorrente das constantes interrupções dos serviços de telefonia e de dados por parte da empresa concessionária diante da precariedade dos serviços de telecomunicação naquela localidade e considerando a solução adotada pelo município de Marechal Taumaturgo sem registro de outros atrasos no envio das informações é razoável permitir excepcionalmente a exclusão da multa imposta ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pelo não conhecimento do pedido de revisão por não atender os pressupostos de admissibilidade e caso este seja conhecido no mérito pelo seu provimento para excluir a multa imposta é o pronunciamento com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto esse recurso ele é ele é pertinente a gente ter bem atenção no que nós vamos votar porque nós temos uma ata essa ata nós não demos um nós não demos um um corte a gente fala que independente dele vir é é intempestivo ou não ele terá multa essa é o que diz da 97 mas esse caso é um caso a parte ele é uma situação a parte eu queria que a gente pudesse ver que tem certas situações que independem de qualquer coisa antes de apreciar o mérito cumpre e informar que em decorrência da aplicabilidade do princípio da fungibilidade essa corte de contas em diversos julgados conhecem face da intempestividade do recurso de reconsideração conhece como pedido de revisão a razão pelo qual dele conheço e passo a análise do mérito neste caminho cumpre e informar que o recurso pretende afastar a aplicação da multa arbitrada em 3.570 em decorrência do envio intempestivo do envio das informações decorrentes somente desses dois somente desses dois os outros a Câmara vem sempre cumprindo que é o 1 e o 2 ambos de 2016 ao Lincoln por parte da Câmara Municipal de Marechal Talmaturgo o gestor esclarece que o município de Marechal Talmaturgo situa-se numa região isolada geograficamente com serviços de tecnologia como telefone e internet são precários tanto que foi ajuizada uma ação cível pública pelo Ministério Público Estadual em desfavor da operadora OISA que encontra sem grau de recurso no Tribunal de Justiça e para evitar problemas futuros transferiu esse segmento administrativo da Câmara Municipal para a Cidade Cruzeiro do Sul ocasião a partir do qual não houve mais atraso no evio dos documentos exigidos na Resolução TCE 97 2017 desse modo diante da inexistência de atrasos nos evios subsequentes de informações da Resolução TCE 97 por parte da Câmara Municipal de Marechal Talmaturgo nós nós olhamos não há nenhuma situação contra a Câmara de Marechal Talmaturgo com relação às informações da nossa Resolução 97 diante dessa forma a não ser esses dois de 2016 o 1 e o 2 voto então por conhecer o presente recurso para no mérito dar-lhe provimento total excluindo-se a multa aplicada no acordo 1385 2017 primeira Câmara TCE notificar o senhor Silvano Queiroz da Silva presidente da Câmara Municipal de Marechal Talmaturgo à época sob o apurado dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto eu participei da reunião administrativa da Câmara fomos unânime que não iríamos acatar a partir de 2016 nem um envio intempestivo com relação a 97 mas esse caso é um caso à parte é uma situação que foi somente nesses dois esses dois processos que não encaminhou as informações esses dois procedimentos que foram não foram encaminhados ao Lincoln não há nenhuma outra situação contra a Câmara de Marechal Talmaturgo somente isso por isso que eu estou colocando esse voto e peço esse voto para todos os conselheiros votarem a favor da Câmara de Marechal Talmaturgo em votação em votação conselheiro José Augusto conselheiro então Jorge Malheiro excelência eu queria entrar na discussão desse item porque ele foi também um item colocado na MAC o LICOM e os prefeitos reclamaram sobejamente sobre a multa que nós temos aplicado a eles e eu coloquei o seguinte com eles o LICOM serve em dois momentos um ele serve como publicidade e o outro ele serve como publicidade para chamamento ao ato licitaçório e o outro ele serve como publicidade do ato efetivado e os prefeitos disseram assim 48 horas é muito pouco aí eu falei para eles assim que tal 30 dias que beleza falei pois era o prazo que vocês tinham para comunicar que o edital ia ser aberto eles não tinham 48 horas para divulgar o edital eles tiveram 30 dias porque a partir do momento em que há uma decisão de compra eu mando efetuar o edital o tribunal diz olha até 48 horas antes da divulgação você publique e eles não publicam deixa para publicar com 48 horas com 48 horas eu não tenho problema de internet aí eu não publico e abro não não posso abrir porque o ato da publicidade do edital é um ato de chamamento já se após a abertura da licitação publicou na data certa após a abertura da licitação tiver dificuldade na publicidade do ato porque eu tive problemas na internet aí eu reconheço aí eu não posso não preciso multar mas no ato de chamamento não e aqui nós não podemos abrir muito exceção o ato de chamamento imaginemos vamos para uma outra situação imaginemos que o diário oficial não sai na data certa com a abertura de uma concorrência não saiu o que faz o gestor cancela a licitação e adia a abertura então eu queria aqui propor uma divisão de águas no seguinte termo se a falha com relação a publicidade no licor for após a confecção do ato e apenas divulgação do resultado nós devemos ser condescendentes entender dos problemas locais em que pese que hoje eu posso ter uma internet via rádio que é que nós estamos questionando e eles corretamente discutem a qualidade do serviço mas hoje eu já tenho internet via satélite e a prestação de contas é uns 150 reais a mais do que a outra com uma velocidade de 13 mega também uma velocidade estupenda então assim hoje eu tenho recursos técnicos para suprir a falta de informação e velocidade da internet mas não entrando nesse lado vamos imaginar que o gestor não tem conhecimento disso então tá mas ele tem conhecimento de que sem a devida publicidade ele não pode abrir o ato licitatório e nestes dois casos eram dois editais então só por isso porque se fosse uma comunicação apostel como ele não cancelou a licitação ele fez mesmo não tendo dado a publicidade é só por esse motivo que neste caso eu não vou acompanhar a vossa excelência porque se fosse pela dificuldade posterior de divulgação porque não teve internet então eu até brinquei com os prefeitos que disse assim ó tudo bem dois dias vocês não entregaram também não vão entregar com 60 dias mas nós vamos entender que a divulgação posterior da comunicação do fato já ocorrido nós podemos ter uma boa tolerância aqui é razoável mas na antecipação quando o efeito que eu pretendo é uma efeita de divulgação que nós fomos cobrados inclusive pelos pelos empresários de que eles queriam e é esta a meta final do licon a meta final do licon é que todos os editais estejam disponíveis no tempo certo para quem tem interesse em participar então somente porque este ato não é o ato posterior mas o ato anterior e que portanto pela falta de divulgação ele deveria ter então cancelado a licitação eu peço vênia para discordar da nobre relatora e manter a decisão anterior é como voto senhora conselhante Antônio Cristóvão senhor presidente eu também entendo a preocupação da nobre conselheira Nalu mas nós discutimos já muito esse ato específico do licon já naquelas reuniões que nós tivemos então a minha preocupação é de abrir precedência e esse tribunal pelo que a gente tem acompanhando inclusive na última reunião que o Malheiro teve com com a MAC eu acho que é a questão das nossas multas que está educando um pouco aos gestores e eles entenderam quando nós dissemos o seguinte que o tribunal tem decidido pela aplicação de multa nesse sentido assim por entender falha a publicidade de chamamento a publicidade posterior que o tribunal entenderia entende esses problemas entende as dificuldades agora na anterior não porque se eu tenho dificuldade no chamamento eu tenho que cancelar a licitação então foi nessa minha perdão é eu também entendo nesse sentido sei as dificuldades de Marachal Tamaturro conheço a região mas pelo precedente que isso vai causar as outras prefeituras que nós já estamos julgando e já foram julgadas também eu mantenho o entendimento do novo conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Romano Palau eu vou acompanhar a relatora mesmo até por entender que é uma fase que nós estamos passando e em um dado momento eu sei que essa divulgação tardia da chamada para a licitação prejudica a concorrência e consequentemente resultados não bons na contratação pública mas eu vou acompanhar a relatora eu vejo que há necessidade realmente de uma discussão por isso até perguntei para o conselheiro Malheiro como é que foi lá com esse debate com os prefeitos porque há muitos desafios ainda na administração municipal muitos sistemas federais locais e nós estamos até sugerindo no documento que vai ser entregue a presidência do tribunal focar focar em algumas tipo licor e o sistema de pessoal e concentrar em apenas uma prestação de contas por conselheiro tanto de câmara para ver se a gente ataca no ponto eu sei que licitação hoje é um ponto chave da administração municipal aliás da administração pública aí é que se direciona aí é que saem as cartinhas as direitinhas que são famosas na administração pública muito embora agora não ia detalhar porque hoje tem setores da administração pública que contratam contratam e não emitem o empenho e o licon vem agora para corrigir isso muitas vezes a medição é feita e não está empenhado e é empenhado não pelo total da medição mas pelo valor que tem em caixa ou seja se a medição deu mil reais não é isso nem sempre mas em caixa só tem cem só paga cem novecentos deixa de ser pago e o gestor fica com ou e o empresário fornecedor fica com financiando o setor público daí é quebradeira geral é uma quebradeira na construção civil então nem se diga e o licon vem exatamente corrigir isto ou seja você tem que licitar divulgar contratar com o devido empenho global do serviço e depois as execuções correspondentes então eu vejo que a gente precisa realmente focar aqui no tribunal para não ficar essa dispersão nós estamos muito dispersos e findamos não atacando no ponto chave eu acho que o licon é a chave do nosso trabalho eu vou eu vou divergir aqui vou acompanhar a relatora nesse caso mas futuramente nós temos que tomar esta linha conselheira do Sine Benício Sr. Presidente eu vou conhecer do recurso e vou negar aprovimento vou manter a multa eu voto com a conselheira Nalu Maria assim decisão decidiu-se por maioria dos termos do voto da nobre conselheira Nalu passamos ao processo 23.707 tem como relatora nobre conselheira conselheira Maria de Jesus é quem conceda a palavra obrigado Sr. Presidente Srs. e Srs. Conselheiros Sr. Procurador trato os autos de processo de inspeção instaurado a partir da comunicação interna número 188 de 2017 expedida pela DAFO comunicando a realização pela Prefeitura Municipal de Marechal Automatur de processo seletivo simplificado para contratação temporária de pessoal edital número 1 2017 objetivando o provimento de cargos na Secretaria Municipal de Educação estando o ente acima do limite máximo da despesa com o pessoal registrado e autuado o processo foi distribuído a auditoria em 18 de abril de 2017 que de imediato promoveu a citação do gestor para a manifestação o senhor Isaac da Silva Bianco foi devidamente citado por meio do Diário Eletrônico de Contas número 619 em 27 de abril de 2017 como se constata as folhas 16 e 17 deste alto apresentando defesa tempestiva documentos de folhas 20 a 27 a análise técnica realizada pela segunda inspetoria de controle externo constatou com base no demonstrativo da despesa com o pessoal do terceiro quadrimestre de 2016 que naquele período o ente já encontrava-se acima do limite legal estabelecido ou seja no percentual de 55.4% da receita corrente líquida foi constatado também que no momento da publicação do edital do processo seletivo simplificado número 1 de 2017 em abril de 2017 esta despesa já atingiu o percentual de 61,66% da receita corrente líquida conforme certidão de folha 32 o processo número 23.757 foi apensado a este feito por tratar-se da mesma matéria em exame o ministério público de conta manifestou-se em pronunciamento da lágrima do procurador-chefe Sérgio Cunha Mendonça é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público de cotas para o seu pronunciamento é trata-se de expediente da diretoria de auditoria financeira orçamentária noticiando a publicação do edital número 001 barra 2017 para preenchimento temporário dos cargos de agente operacional de serviços diversos agente administrativo professor nível médio superior professor do azim nutricionista motorista de ônibus escolar professor de língua espanhola e professor de educação física pelo município de marechal automaturgo quando o ente se encontra acima do limite máximo da despesa com o pessoal conforme consulta o sistema informatizado de prestação e análise de contas que atesta a despesa no patamar de 55,40% da receita corrente líquida devidamente autuado o processo foi distribuído para a conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho de Sousa que encaminhou o feito a este parquê antes da expedição da medida cautelar o processo foi encaminhado ao ministério público de contas em 18 de abril de 2017 para cumprimento do artigo 21 da lei complementar estadual número 38 barra 93 antes da expedição da referida cautelar e posterior submissão à ratificação do plenário da corte nos termos do parágrafo 1º do artigo 276 do regimento interno do tribunal de contas da união aplicável ao caso por força do artigo 172 do regimento interno do tribunal de contas do estado parecer ministerial as folhas 12 a 14 citado as folhas 16 e 18 o senhor Isaac da Silva Pianco prefeito de Marechal Tamatuga apresentou a defesa de folhas 20 a 27 processo número 23 757 2017 foi apensado este feito conforme certidão de folha 32 a segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 31 a 37 pugnando pela citação do gestor que apresentou nova defesa de folhas 89 a 138 dando origem ao relatório complementar de folhas 144 a 150 processo encaminhado a este ministério público de contas em 15 de dezembro de 2017 compulsão dos autos verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na lei complementar federal número 101 barra 2000 é ser disso que ao ultrapassar o limite prudencial desses gastos o ente fica proibido de praticar alguns atos entre eles o descontratar pessoal no caso específico a situação é ainda mais grave posto que o ente já ultrapassou o limite máximo permitido em lei o que requer a adoção de medidas imediatas para adequação dos gastos ademais em consulta ao sistema informatizado de prestação de contas observa-se que o limite total de gastos do poder executivo foi ultrapassado no terceiro quadrimestre de 2016 não tendo o atual gestor reconduzido as despesas de pessoal durante todo o exercício de 2017 sem justificativas para essa análise irregularidades apontadas pela análise técnica ante o exposto este ministério público de contas opina no seguinte sentido um aplicar a multa ao senhor Isaac da Silva Pianco prefeito de Marechal Tamaturgo nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com artigo 5 inciso 4 e parágrafo 1º da lei número 10.028 barra 2000 em virtude das graves infringências às normas constitucionais ilegais notificar o gestor para que em prazo a ser lhe assinado promova as medidas corretivas que o caso requer reconduzindo o limite da despesa total com o pessoal conforme o artigo 20 inciso 3 da linha B da lei complementar federal número 101 barra 2000 sob pena de responsabilidade 3 notificar o gestor para que se abstenha de promover atos que aumentem a despesa de pessoal enquanto perdurar o limite acima do permitido em lei e 4 encaminhar o resultado da apuração ao ministério público estadual para as providências que entender necessárias é o pronunciamento palavra nova conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada excelência então a proposta de voto em face do que consta dos atos restou comprovado que o gestor descumpriu a determinação contida no artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal ao promover concurso público através de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de pessoal para o poder executivo municipal encontrando-se desde o terceiro quadrimestre de 2016 com essa despesa acima do limite máximo legalmente estabelecido assim considerando que o tribunal de contas através do acordo número 1398 2017 da primeira câmara determinou ao prefeito de Marechal Tomatur que promovesse até o segundo quadrimestre de 2017 sob pena de responsabilidade a redução da despesa e comprovasse sua adequação ao limite de 54% da receita corrente líquida considerando também que por ocasião da análise do relatório de gestão do ente referente ao segundo quadrimestre de 2017 foi comprovado que não houve redução e sim aumento da referida despesa para o percentual de 64% da receita corrente líquida descumprindo a determinação contida no acordo acima citado o tribunal de contas através do acordo número 1635 também da primeira câmara determinou a abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do gestor pelo descumprimento da norma legal considerando ainda que o gestor não trouxe aos autos qualquer documento que comprove ter adotado medidas corretivas quanto a adequação da despesa total com o pessoal ao limite previsto na lei de responsabilidade fiscal e em consulta ao sistema de prestação de contas IPAC constatou-se que esta despesa continuou crescente registrando em março de 2018 o percentual de 72,53% considerando por fim que o processo seletivo trata exclusivamente do provimento de cargos para o quadro de profissionais da educação e observando o disposto na constituição federal a qual estabelece que a educação é um direito de todos e um dever do estado sendo prevista em seu artigo 208 parágrafo 2 a responsabilização ao gestor que não ofereceu o ensino obrigatório proponho a este plenário que determine ao gestor no prazo de 60 dias contado da notificação desta decisão a recondução dos valores da despesa com o pessoal ao limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal devendo anular se necessário atos praticados em desacordo com as vedações do parágrafo único com o artigo 22 do mesmo diploma legal nos exercícios de 2016 e 2017 2 aplique multa ao senhor Isaac da Silva Pianco prefeito municipal de Marechal Tomatugo no valor de 14.280 reais nos termos do inciso 2 artigo 89 da lei de responsabilidade fiscal número 38 combinado com o artigo 5º inciso 4 e parágrafo 1º da lei federal número 10.028 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste considerando que diante da necessidade de contratar não adotou qualquer medida no sentido de reduzir a despesa com o pessoal para enquadrá-la no limite legal não tendo sequer observado as vedações previamente especificadas na legislação que regulamenta a matéria 3º determine a DAFO acompanhamento da obrigatória redução da despesa com o pessoal do poder executivo 4º determine o apensamento deste processo a prestação de contas do exercício de 2017 para subsidiar a análise e 5º determine o encaminhamento de cópia do processo ao presidente da Câmara Municipal de Marechal Tomaturga e à Procuradora-Chefe do Ministério Público Estadual e por fim após a formalidade determine o arquivamento dos autos é assim que propõe senhor presidente em votação conselheiro José Augusto eu acompanho o voto conselheiro então Jorge Malheiro acompanho o voto eu acho que nesses processos a gente tem encaminhado ao TJ ao Ministério Público e à Câmara Municipal então o meu voto é no sentido de encaminhar nos mesmos sentidos dos votos que a gente já tem proposto anteriormente só acrescentar no Tribunal de Justiça isso a se acata ok conselheiro Ronald Polaco conselheira do Sena Benício boa relatura senhor presidente conselheira Ana Maria senhor presidente eu não queria nem falar que eu queria ir para cá também para ver a copa mas não tem condição nós estamos dizendo olha só o que nós estamos dizendo ver se é isso mesmo que nós estamos dizendo conselheira substituta Maria de Jesus Malheiro nós estamos dizendo porque muitas vezes eu escuto e tenho dificuldade tenho dificuldade das decisões no que se refere ao direito estamos dizendo que ele está com 70 é 70 por aí 72 72 aí eu estou dizendo que em 60 dias 60 dias ele faça o que ele for preciso para chegar a 54 né que ele demita que ele isso que ele aquilo que ele é isso que nós estamos votando né nós votamos isso eu não consigo eu não consigo porque eu não sei como é que está a situação eu não eu não não tenho a dimensão desse assim um exemplo Marechal Tomaturgo para mim é um dos municípios mais difícil que eu possa definir meu voto conselheiro Valmin porque eu não conheço e agora eu sei que um dos municípios mais problemático no que se refere ao Fundeb porque isso já saiu até matéria a nível nacional de que parecia que tinha mais alunos do que mesmo matrícula era uma situação complicada mas eu não sei se é porque é muitos rios se tem lugar que só tem cinco ou seis alunos eu não tenho eu não tenho eu me falta dados para que eu possa dizer que em 60 dias nós vamos ter que ele vai ter que fazer ele vai ter que voltar ao 54 e não adianta ler o 20 o parágrafo terceiro não consigo não dá então o meu voto ele tem tem sido sempre naquele sentido de que que a gente acompanhe que a gente possa ter um quadro total que o SICAP veja o acompanhamento realmente como é que está o quadro de professores para que a gente possa chegar lá e demitir todo mundo e tirar todo mundo para que fique 54 eu não sei a questão dos aposentados então eu voto no sentido de que a gente possa fazer o acompanhamento concomitante dessas situações retiro a multa de 14 mil é um voto que eu venho construindo no sentido de conversar porque eu não sei se a gente vai ter essa força de em 60 dias fazer uma mudança radical dentro do município de Marechal e Talmatur para que ele retorne aos 54 então esse é o meu voto seu presidente só eu só queria esclarecer a conselheira Nalu de que eu tenho aqui quatro processos mais ou menos iguais e eu estou fazendo questão de ler cada um dos meus votos integralmente para mostrar realmente a situação porque este caso de Marechal Talmatur foi um concurso realizado em dia de 2017 eu não estou pedindo nulidade dos atos para tratar-se de servidores da educação eu fiz constar isso com vários considerandos onde nos processos de relatório a gente determinou prazo também porque nós entendemos que os novos prefeitos teriam que ter os oito meses para se enquadrar então não cobramos porque a gente observa acompanhando a despesa observa que já vem desde 2016 então coloquei aqui todos os considerandos para que a gente pudesse analisar todas essas situações então estou estabelecendo 60 dias e que todos os demais já acompanhou porque já foi dado oito meses nós já estamos com dois anos e nada foi o que a gente vê a cada dia acontecendo fatos para promovendo o crescimento da despesa de pessoal então não foi tomado qualquer atitude por menor que seja para reduzir ela só cresce a gente vê a cada dia acontecendo fatos eu acho que se a gente não tomar uma atitude assim vai continuar a senhora está tão correta que inclusive eu prestei bastante atenção que é um voto é tão consistente que a senhora não pediu anulidade como nós pedimos em vários do bujari de senador guiomar nós já pedimos em vários eu vi atentamente eu só não consigo é imaginar o que uma decisão como essa de dois meses dois meses nós vamos pegar e vamos revolucionar o município porque nós verdadeiramente que é importante esse assunto ser trazido aqui porque a obrigação do gestor de prazos não é o prazo a partir da decisão quando se trata da adequação porque a lei estabelece o dever dele em ele verificando e ele faz isso porque ele tem o seu controle interno ou alguém que cuida a obrigação dele não é a partir da decisão daqui do tribunal é a partir da verificação do descumprimento então o que a conselheira Jesus quer destacar é que verdadeiramente o prazo dele não é de dois meses na verdade o prazo dele já ultrapassou até 12 meses então aqui ela estabeleceu esse prazo como um prazo razoável diante do tão grande tempo em que ele já extrapolou a despesa eu entendi conselheira mas depois que ele for citado agora ele vai ter 60 dias eu entendi tudo indireitinho agora o que no final no final de tudo em 60 dias ele vai ter que pegar os 72% e vai ter que colocar em 54% não tem jeito é isso que nós aprovamos mas tranquilo inclusive conselheira Nalu em 4 em 4 meses eles tem os relatórios que dizem que ele está acima em 4 em 4 meses ele tem na mesa dele que ele está acima e já havia mais de um ano que são os relatórios que ele tem na mão dele estou feliz por maioria decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 23.948 continua como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus a quem conceda a palavra obrigada excelência trata-se de processo instaurado a partir da comunicação interna número 302 2017 oriunda da DAFO informando sobre a publicação da lei número 749 de 3 de maio 2017 que dispõe sobre a estrutura organizacional da prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul e prevê no âmbito da administração indireta o instituto previdenciário dos servidores municipais de Cruzeiro do Sul Cruzeiro Preve com responsabilidade sobre o sistema previdenciário sem a prévia demonstração da viabilidade econômica e sustentabilidade registrado e autuado o processo foi distribuído esta relatora que encaminhou os autos para análise técnica a qual sugeriu a citação do gestor para apresentar o estudo atuarial e respectivas premissas utilizadas para a implantação do regime próprio de previdência dos servidores daquele município e a expedição de medida cautelar determinando que o prefeito se abstém de praticar atos relativos à implantação e operacionalização do regime o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas para manifestação aonde a procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se opôs à medida cautelar sugerida por entender que não estão presentes os requisitos autorizadores de tal ato e opina então pela citação do gestor retornando o processo a esta relatoria procedeu-se a notificação do gestor alertando os requisitos legais necessários para a criação do regime próprio de previdência o gestor não apresentou quaisquer documentos ou justificativos conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões a folha 22 o Ministério Público de Contas manifestou-se novamente através da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 25 a 27 dos altos é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento trata-se de expediente da DAFO noticiando a edição de medida provisória número 02 barra 2017 que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul que cria o cruzeiro breve sem o encaminhamento do estudo atuarial a este Tribunal de Contas contrariando decisão anterior a respeito do assunto devidamente autuado o processo foi distribuído para a conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza que encaminhou feito a diretoria de auditoria financeira e orçamentária para a instrução o relatório de análise técnica verificou que a lei municipal 749 barra 2017 dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura de Cruzeiro do Sul e prevê um instituto previdenciário para os servidores municipais sem contudo criá-lo visto depender de lei específica pelo que sugeriu a notificação da origem para que seja encaminhado o estudo atuarial a respeito conforme a lei federal número 9717 de 1998 e decisão do tribunal exarada na papeleta de julgamento do processo TC número 19107 de 2014 de 12 de fevereiro de 2015 ademais propôs a expedição de medida cautelar para que o ente se abstém de praticar atos relativos à implantação e operacionalização do regime próprio de previdência o processo foi encaminhado inicialmente a este Ministério Público de Contas em 2 de agosto de 2017 do exame procedido não se observou os requisitos autorizadores da medida cautelar principalmente sem a audiência do representante da unidade pois não se tinha conhecimento da criação do instituto mas apenas de sua previsão na estrutura administrativa pelo que opinamos pela citação do responsável em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa com efeito foi citado para a defesa o responsável que não aproveitou a oportunidade o processo foi reenviado ao Ministério Público de Contas em 28 de fevereiro de 2018 e o prazo a que se refere o capto do artigo 148 foi suspenso no período de 28 de fevereiro a 22 de março e 30 de abril a 6 de maio em decorrência de licença-prêmio da procuradora que as subscreve a instituição de regime próprio pressupõe uma série de cautelas e de estudos atuariais feitos com muita seriedade para que não se coloque em risco a saúde financeira doente e os benefícios devidos aos seus segurados conforme a instrução não se tem notícia do estudo atuarial a respeito da matéria nem da criação do instituto ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pela notificação origem para que se abstenha da criação do regime próprio de previdência sem as cautelas legais dentre elas o estudo atuarial prévio que deve ser encaminhado preliminarmente ao Tribunal de Contas em cumprimento da decisão exarada processo número 19.107 de 2014 sob pena de responsabilidade é o pronunciamento palavra nova com a senhora relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente em face do que consta dos autos verifica-se que o município pretende criar o instituto previdenciário dos servidores municipais tendo em vista a inclusão do órgão na estrutura organizacional do município com responsabilidade sobre o sistema previdenciário sem a prévia demonstração da viabilidade econômica e sustentabilidade a lei federal número 9.717 de 98 define as regras gerais para organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da união dos estados do distrito federal e dos municípios dos militares dos estados e do distrito federal e da outras providências onde prevê que tais regimes deverão ser organizados baseados em normas gerais de contabilidade e atuária visando garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial esta corte decidiu no processo número 19.107 de 2014 papeleta de julgamento de 12 de fevereiro de 2015 que é condição para a criação dos regimes próprios de previdência social que o ente submeta o estudo atuarial a aprovação deste tribunal de contas a fim de verificar a sua viabilidade econômica e a sua sustentabilidade em pesquisa realizada nos sites da prefeitura de cruzeiro do sul câmara de cruzeiro do sul diário oficial do estado não se encontrou a lei de criação do supracitado instituto constatou-se também junto ao site da previdência social que o certificado de regularidade previdenciária do município é válido até o dia 18 de julho de 2018 por todo o exposto e considerando que até a presente data o município não encaminhou a este tribunal estudo atuarial para a criação do regime próprio proponho a este plenário que determine a notificação do senhor Ederley Souza Rodrigues Cordeiro prefeito municipal de cruzeiro do sul para que se abstenha de praticar atos relativos à criação e implantação do instituto previdenciário municipal sem observância da lei federal número 9717 e o respectivo encaminhamento a esta corte de contas do estudo atuarial e as premissas utilizadas para a criação do regime próprio de previdência social dos servidores municipais sob pena de responsabilidade determine a notificação do presidente da câmara municipal de cruzeiro do sul e após a formalidade de estilo arquivamento dos autos é assim que proponho senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanha a relatora conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora senhor presidente conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto presidente conselheira acompanha a proposta já quero parabenizá-la inclusive o encaminhamento ao a câmara excelente parabéns conselheira decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto a nova conselheira relatora passamos ao processo 23.598 continua como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus é quem conceda a palavra obrigada excelência trata-se de processo instaurado a partir da comunicação interna número 88 oriunda da DAFO informando sobre a publicação de ato do secretário municipal de educação da prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul convocação do edital número 2 de 2012 publicado na página 75 do diário oficial do estado número 12.001 de 22 de fevereiro de 2017 convocando candidatos para fim de admissão no cargo de serventes e merendeira do quadro da prefeitura de Cruzeiro do Sul sem observância por parte doente da sua constatada situação de excesso de limite máximo de gasto com o pessoal registrado e autuado o processo foi distribuído a esta relatora que expediu medida cautelar determinando que o prefeito municipal de Cruzeiro do Sul senhor 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 양icor e o senhor Hilderley Sousa Rodrigues Cordeiro determinasse a revogação do ato do secretário municipal de educação a fim de suspender os efeitos decorrentes da convocação do edital número 2 por serem nulos de pleno direito e ainda concedeu o prazo de 15 dias para prestar os esclarecimentos que entendessem oportunos acerca do fato noticiário. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas para aparecer, onde o procurador Sérgio Cunha Mendonça não se opôs à medida cautelar adotada por entender que o procedimento está respaldado nas normas vigentes. Submetido ao pleno, na sessão número 1.274, do dia 9 de março de 2017, a medida cautelar foi ratificada por unanimidade. Notificado pelo Diário Eletrônico de Contas, em 8 de março de 2017, o gestor, por intermédio do procurador do município, encaminhou uma liminar em mandato de segurança expedida pelo Poder Judiciário do Estado do Arco, que suspende os efeitos da decisão cautelar. O processo foi encaminhado para análise técnica, que sugeriu a notificação do gestor para que comprovasse que as vagas preenchidas provenientes da convocação estão abrangidas pela excepcionalidade prevista no inciso 4, parágrafo 1 do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Retornando ao processo, esta relatoria procedeu-se à citação do gestor, solicitando o envio dos dados de pessoal ao SICAP e ainda os demonstrativos previstos no artigo 16 e 17 da Lei Complementar 101, de 2000, a relação de todas as escolas em funcionamento no município do Cusílio do Sul e a relação nominal dos serventes e merendeiras. O gestor não apresentou quaisquer documentos ou justificativas, conforme se depende da sede demitida pela Secretaria das Sessões, a folha 55. Novamente encaminhado a Darfo, novamente encaminhado à área técnica, a Darfo produziu novo relatório, considerando a ausência de documentação. A análise ocorreu com base nas informações, constante nos autos e no SIPAC, cujos dados encontravam-se atualizados, demonstrando que, quando a convocação do edital, número 2, de 2012, 22 de fevereiro de 2017, o município estava e ainda permanece com a despesa de pessoal acima do limite legal, portanto, enquadrado nas vedações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. A decisão judicial concedeu a segurança impetrada pelo município, anulando a medida cautelar desta corte, quanto à suspensão do ato de convocação. Ao final, a análise propõe a suspensão do feito até o trânsito legal da decisão proferida do mandato de segurança. O Ministério Público de Conta manifestou-se novamente, por meio de seu ilustre procurador, Sérgio Cunha Mendonça, a folha 68, opinando pelo sobrestamento do feito até a solução judicial a respeito. O processo foi sobrestado na Secretaria das Sessões. No dia 23 de outubro de 2017, esta relatora solicitou a devaluação do processo para prosseguimento, cujo retorno somente ocorreu em 22 de março de 2018. Por fim, os atos foram encaminhados ao procurador Sérgio Cunha Mendonça em face da manifestação do Ministério Público no processo nº 23.496, de 2017, que trata de matéria similar. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra ao Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. O presente processo foi objeto de manifestação do Ministério Público de Contas em 17 de julho de 2017, quando pugnamos pelo sobrestamento do feito até a deliberação definitiva do Poder Judiciário, em virtude de eliminar a concedida em sede de mandado de segurança que suspendeu os efeitos da medida cautelar expedida do Presta-Corte de Contas. A nobre relatora, em face da decisão proferida no processo nº 23.496, de 2017, através do acordo nº 10.454, do plenário, suspendeu o sobrestamento do feito, retornando ao MPC para novo exame por tratar-se de matéria similar. Em consulta ao sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, verifica-se que o mandamos foi concedido em definitiva em 14 de junho de 2017, tendo sido interposto em recurso extraordinário por parte do Tribunal de Contas, em 23 de agosto de 2017, sem previsão de julgamento na Corte Suprema. Não obstante, o município de Cruzeiro do Sul até hoje não regularizou a situação de sua despesa com o pessoal, conforme consulta ao sistema de análise e gestão de relatórios, referente ao mês de fevereiro de 2018, estando atualmente com um percentual de 62,78% da sua receita corrente líquida comprometida com o pagamento de pessoal. Portanto, salutar as medidas tomadas no acordo supracitado, com vistas à recondução do limite ao percentual estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina 1. Aplicar a multa-sanção prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, ao Sr. Iderlei Souza Rodrigues Cordeiro, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul, pela extrapolação do limite da despesa total com o pessoal da Prefeitura, a sua não recondução no prazo de dois quadrimestres e a prática de atos vedados pelo artigo 22, parágrafo único, todos da Lei Complementar Federal nº 101,2000. 2. Informar à Secretaria do Tesouro Nacional que o município de Cruzeiro do Sul se encontra na situação prevista no artigo 23, parágrafo 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, estando impedido de receber transferências voluntárias enquanto perdurar o excesso. 3. Notificar a origem para que promova as medidas corretivas que o caso requer, sob pena de responsabilidade, dentre elas a infração administrativa prevista no inciso 4 do artigo 5º da Lei nº 10.028,2000, que segundo seu parágrafo 2º, será processada e julgada pelos tribunais de contas. E 4. Remeter cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas que entender cabíveis. É o pronunciamento. Com a palavra, nobre conselheira relatora, para proferir o seu voto. Obrigada, Excelência. Então, aqui a situação é semelhante àquela do processo de Marechal Tomaturgo, e eu coloco aqui também todos os considerandos das análises dos relatórios, dos prazos dados que ele tinha que comprovar o enquadramento já no segundo quadrimestre de 2017, o que não aconteceu, e vem acontecendo também vários fatos onde a despesa de pessoal só cresce, já estando agora no primeiro quadrimestre de 2018, no percentual de 62,22%. Então, por tudo isso, eu proponho a este plenário que determine ao gestor o prazo de 60 dias, contato da notificação desta decisão, a recondução dos valores da despesa com pessoal ao limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo anular, se necessário, os atos praticados em desacordo com as vedações do parágrafo 1 do artigo 22. Aplique multa ao senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal do Cruzeiro do Sul, no valor de R$ 14.280,00. Nos termos do inciso 2, artigo 89 da Lei Complementar 38, combinado com o artigo 5º, inciso 4º, parágrafo 1 da Lei Federal nº 10.028, para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação deste, considerando que, diante da necessidade de contratar, não adotou qualquer medida no sentido de reduzir a despesa com pessoal para enquadrada no limite legal, não tendo sequer observado as vedações previstas na legislação. Determine a DAFO o acompanhamento, da obrigação de reduzir a despesa, determine o apensamento deste processo à prestação de contas de 2017, o encaminhamento de cópia do processo ao presidente da Câmara Municipal do Cruzeiro do Sul, à procuradora, chefe do Ministério Público e à presidente do Tribunal de Justiça, e, após a sua formalidade, determine o aquivamento dos autos. É a minha proposta de voto. Em votação, o conselheiro José Augusto. Relatório. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto e eu queria até aqui manifestar nesse item que nós não estamos comunicando a nulidade, como podíamos, inclusive, ter feito no outro anterior, mas no outro se tornava desnecessário para uma contratação temporária. Isto aqui talvez até fosse importante, mas como ele está sendo discutido na Justiça, nem vale a pena falar da nulidade do ato. É interessante nesses processos que esta medida nossa e esse tamanho da nossa força ser moderado é extremamente importante para a democracia. Porque se nós tivéssemos muita força, nós passaremos a ser um tribunal inquisidor. porque nós ficamos observando diretamente estes atos nulos, estes atos corretos, então nós temos só, podemos ver, temos uma força de dizer que está errado e podemos apenas punir na área administrativa, deixando outras punições para as áreas judiciais, tratar do direito, do dolo, da vontade. E neste processo especificamente, o tribunal teve o cuidado de zelar pelo prefeito, emitir uma cautelar, disse, olha, se o ato é nulo, o senhor vai ficar sujeito a penalidades maiores, não faça isso. E o prefeito também, corretamente, dentro do equilíbrio da democracia, recorreu ao judiciário, da nossa cautelar. E leu errado a decisão judicial, porque a decisão judicial disse assim, caça cautelar, permita a contratação. E o tribunal disse assim, estava dizendo assim para o prefeito, prefeito, não é que o tribunal não quer que contrate, só que a contratação hoje é um ato complexo, você primeiro diminui a despesa do pessoal, depois você contrata. E o que diz o judiciário? Não, vamos autorizar a inversão, você contrata, depois reduz a despesa de pessoal. E o gestor não leu assim. No imaginário dele, o judiciário disse assim, contrata que eu aumente o seu limite de despesa de pessoal. Não, o limite ficou no mesmo jeito. Ou vou aumentar a sua arrecadação. Ou vou aumentar a sua receita. A sua receita. E aí leu errado a decisão judicial, cumpriu a segunda fase do ato complexo, deixou de cumprir a primeira fase. E como bem leu a nobre relatora e o doutor Parque, a vedação está lá no parágrafo único, no parágrafo único do 22. Se a despesa total com pessoal exceder 95% do limite, ou seja, 95% do 54, 51,13%, ele já estava com 62%, é vedado provimento de cargo público, admissão, contratação. E hoje nós temos falado muito do princípio da legalidade. E a legalidade como princípio administrativo significa que o administrador público está em toda a sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei, às exigências do bem comum. E deles não pode afastar ou desviar sob pena de praticar ato inválido. Daqui a nulidade que a gente comunica, não é que o tribunal... Ele não anula nada, ele não declara a nulidade, ele comunica a nulidade, porque nós somos um tribunal administrativo, um tribunal de contas, que assim é bom para a democracia. Então, o ato é nulo, porque assim diz a lei, porque assim foi praticado de forma inválida. E eu quero dizer para os senhores que a nossa atividade, em que parece ter sido pesada, estamos começando a colher frutos. Porque há um ano atrás, nós só tínhamos duas prefeituras abaixo do limite da despesa de pessoal. Duas prefeituras. Este ano, nós já incorporamos a terceira. Já temos três, o limite é 54, já temos três com 55 e uma com 56. Ou seja, das 22 que nós tínhamos quase perdido 20, já temos sete voltando. E o bom disso é que isso se refletirá no dinheiro e na aplicação para a sociedade. Então, isso nos deixa... De certo modo, de certo modo, alentados para que, mesmo sendo esgotante, mesmo não sendo essa a nossa atribuição, mesmo sendo pesado, ninguém aqui gosta de ficar multando ninguém, o resultado está vindo. E quem vai ficar melhor com isso? A sociedade. Porque o cobertor é o mesmo e não há previsão de aumento de receita. E o dinheiro vai ter que ser esse para suprir todas as necessidades. E se eu só gastar com a folha de pagamento, vai ocorrer, como dizia o prefeito de Manoel Urbano, quando ele estava em 80 e poucos por cento da despesa pessoal, e nós perguntávamos para ele, como é que o senhor faz quando tem um doente para mandar para Rio Branco? Ele dizia assim, eu faço uma vaquinha com o secretário de saúde. Ou seja, isso é o fim da gestão. Então, eu estou colocando apenas isso como uma forma de alento, que ninguém aqui gosta de multar, ninguém gosta de segurar, mas a situação do país é ruim, estamos indo para um caminho ruim, e se o descontrole das contas for grande, principalmente com atos que não consigam distribuir bem a receita, cada vez os serviços ficarão piores. Então, apenas pedindo, inclusive, desculpa por ter prorrogado isso, e eu acompanho na íntegra o voto da nobre relatora, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora na íntegra. Conselheiro Ronald Polanco. Com a relatora. Conselheira Senhora Benício. Acompanhe a proposta de voto da relatora, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Eu voto no mesmo sentido do voto que eu fiz do Marechal Tomaturgo, no sentido de acompanhamento pelo SICAP, não a multa. Mas quero dizer que eu mesma estava presente quando a conselheira Maria de Jesus estava lá em Cruzeiro do Sul. Eu mesma estava junto, nós duas, fomos só nós duas, e a gente ficou lá até o final, e lembro do secretário, quando a senhora disse o senhor não mandou documento nenhum, e o secretário veio falar com a senhora, porque a senhora era a relatora, e esse foi um processo que, inclusive, nós acompanhamos bem juntas, por causa das andanças lá por Cruzeiro do Sul. Mas eu penso que esse é um dos melhores, porque está na justiça, esse a gente ainda não pode fazer nada, que está na justiça. mas eu voto com aquele sentido de acompanhamento pelo SICAP, e voto pela não multa. Decidiu-se por maioria, então, nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 23.934. Continua como relatora, a nobre conselheira Maria de Jesus. Obrigada, Excelência. Trata-se de processo instaurado, também a partir de comunicação interna da DAFO, agora de número 276, de 2017, informando sobre a publicação no Diário Oficial, número 12.079, de 12 de junho de 2017, do decreto número 224, de 21 de junho, também de 2017, que trata da divulgação do resultado final e chamada, convocação do processo seletivo simplificado, contratação temporária digital número 2 da Prefeitura de Marechal Tomaturgo, sem observância por parte do ente, da sua constatada situação de excesso do limite máximo dos gastos com o pessoal. Registrado e autuado, o processo foi distribuído, e encaminhado a DAFO para fins de instrução. A área técnica demonstrou que o município de Marechal Tomaturgo, no primeiro quadrimestre de 2017, encontrava-se com a despesa de pessoal no percentual de 61,66% da receita corrente líquida, portanto, naquele período, estava o ente impedido de realizar atos que acarretassem aumento dessa despesa, exceto nos casos previstos, na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 22, inciso 4. Ressaltou que o edital número 2 dispõe sobre o provimento de cargos em diversas áreas, sendo 45 vagas na Secretaria de Obras, 22 vagas na Secretaria de Assistência Social, 23 vagas na Secretaria de Saúde, inclusive, já houve a publicação do resultado final e convocação de candidatos classificados. O gestor vem ainda praticando outros atos que acarretam aumento de despesas de pessoal, como nomeação de cargos em comissão, abertura de processo seletivo simplificado para a contratação de professores e pessoal de apoio por meio do edital número 1, que foi do primeiro processo aqui relatado. Ao final, a análise técnica propõe a citação do gestor para apresentar razões de justificativa e demonstrar a necessidade da contratação de todos os servidores convocados no edital número 2. Isso gera a nulidade dos atos praticados pelo gestor quanto às nomeações dos cargos das Secretarias de Obras e Secretaria de Assistência Social e alguns cargos da Secretaria de Saúde, como agente de serviços gerais, motorista fluvial e motorista rodoviário. Retornando ao processo, esta relatoria procedeu-se à citação do gestor, solicitando a documentação relativa à área de saúde. O gestor solicitou prorrogação de prazo, que foi concedido, e apresentou defesa intempestiva, alegando que o município enfrenta a problemática da necessidade emergencial, da contratação provisória, para compor o quadro de profissionais da saúde, motivada pela escassez dos referidos profissionais na região e as instituições de novos programas de saúde. Além da dificuldade de localização dos servidores do quadro efetivo, para esse caso, para esse caso, comunica que a Prefeitura adotou medidas, chamado público para cadastramento, suspensão de salários, a fim de identificar tais servidores. Afirma que, após o recadastramento, alguns servidores ingressaram, com pedidos de férias, licença-prêmio, afastamento sem ônus e algumas outras situações. Apresentou alguns demonstrativos demandados na citação e a folha de pagamento enviada evidencia apenas os valores líquidos de cada servidor. A segunda inspetoria produziu novo relatório técnico, ressaltando que, dos dados apresentados pelo gestor, verificou-se que, na área de saúde, existem servidores efetivos somente nos cargos de enfermeiro, dentista e técnico de enfermagem. Em observância à garantia constitucional do direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, a análise concluiu pela necessidade da contratação dos seguintes profissionais para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. E, aqui eu listo os cargos que seriam necessários porque não estavam preenchidos, como psicólogo, fisioterapeuta, farmacêutico e outros. O Ministério Público manifestou-se, por meio de seu ilustre, procurador João Zid Melo Neto, às folhas 76 a 78. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de expediente da DAFO, noticiando que a Prefeitura Municipal de Marechal Tamaturgo publicou o decreto nº 224, de 21 de junho de 2017, através do qual fez a divulgação do resultado final, a chamada dos servidores selecionados através do processo seletivo simplificado, objeto do edital nº 002, barra 2017, para fins de contratação temporária. Aludido o procedimento foi efetivado, mesmo estando o município com excesso nas despesas totais com o pessoal e, portanto, impedido de praticar atos que aumentassem tais despesas. O relatório técnico preliminar, de folhas 9 a 15, noticia que foram selecionados através do edital e convocados através do decreto nº 224, 90 servidores, sendo 45 para a Secretaria Municipal de Obras, 22 para a Secretaria Municipal de Assistência Social e 23 para a Secretaria Municipal de Saúde. Noticia ainda que os selecionados foram convocados para exercerem os cargos de pedreiro, ajudante de pedreiro, roçador, ajudante de roçador, vigia, operador de máquinas pesadas, eletricista, auxiliar operacional de serviços diversos, mecânico, coletor de lixo, gari, orientador social, auxiliar administrativo, psicólogo, motorista, assistente social, fisioterapeuta, farmacêutico, bioquímico, educador físico, enfermeiro, auxiliar dentista, dentista, analista de laboratório, técnico de enfermagem e agente de vigilância sanitária. Noticia, finalmente, a nomeação de 12 servidores para exercerem atividades comissionadas no Poder Executivo Municipal. Regularmente citado, o senhor Isaac da Silva Pianco pronunciou-se intempestivamente as folhas 52 a 63, alegando a necessidade emergencial da contratação provisória de profissionais da saúde em razão da escassez dos referidos profissionais na região, bem como do aumento da demanda decorrente da instituição de novos programas de saúde e da perda de profissionais em razão das constantes mudanças de endereço. A ausência de identificação da localização dos servidores do quadro efetivo, grande número de pedido de férias e licença-prêmio, o mesmo pedido de afastamento sem ônus, além de servidores que estavam à disposição do município em outra comarca e outros permutados com órgãos do Estado ou em outros municípios sem qualquer documento formal. Regularmente instruído, foi acostado o relatório técnico de folhas 64 a 71, concluindo pela necessidade da contratação dos 19 servidores elencados à folha 54 para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde, em razão da garantia constitucional do direito à saúde, artigo 196 da Constituição Federal. No entanto, quanto aos demais servidores, aqui à luz do presente processo, faz-se necessário reconhecer e declarar na nulidade dos atos praticados. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 23 de março de 2018. Compulsão dos atos verifica-se que a irregularidade teve origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que, ao ultrapassar 94% do aludido limite, o poder ou órgão fica proibido de praticar alguns atos, dentre eles, o de contratar pessoal. No caso em tela, a situação foi mais grave, visto que o poder executivo do município de Marechal Tomaturgo já se encontrava acima do limite de gasto total com o pessoal no momento da publicação do edital. Portanto, antes de praticar tal ato ou, no máximo, logo em seguida, a sua prática, o gestor deveria, necessariamente, ter adotado medidas no sentido de reduzir o excesso do limite das despesas desta natureza, o que não fez até o momento, segundo noticiou a instrução. Tal omissão caracteriza a inércia do gestor na adoção das medidas disciplinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal relativas ao necessário retorno das despesas ao limite legal correspondente. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina 1. Pela nulidade de quaisquer atos praticados pela Prefeitura Municipal de Marechal Tomaturgo no âmbito do processo seletivo simplificado, objeto do edital número 002, barra 2017, nos termos do inciso 1 do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive de atos de contratação de pessoal que tenham sido efetivamente realizados em decorrência do referido certame, à exceção dos 19 servidores elencados à Folha 54, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Pela aplicação de multa sanção ao senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito do município de Marechal Tomaturgo, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, no valor de R$ 29.631,00, em razão da contratação irregular de 71 servidores públicos e da nomeação de 12 cargos comissionados, quando o município já se encontrava com excesso nas despesas totais com o pessoal. pela notificação do senhor Isaac da Silva Pianco, para que, em prazo a ser ele assinado, promova as medidas no sentido de reconduzir a despesa total com o pessoal ao limite fixado no artigo 20, inciso 3, alínea B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, observando, para tanto, as disposições do artigo 23 do mesmo diploma legal, bem como se abstenha de praticar atos que aumentem a aludida despesa, enquanto perdurar o excesso aqui noticiado. e pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entenderam adotar. É o pronunciamento. Com a palavra, novo conselho relatora para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Então, uma matéria similar que é do primeiro, só que aquele era na educação e esse tem a saúde, mas tem outros órgãos como obras e assistência social. Então, fazendo todos aqueles considerando sobre decisões anteriores, inclusive de prazos para que ele comprovasse a redução da despesa e considerando que o gestor não trouxe aos autos qualquer documento que comprove ter adotado medidas corretivas quanto à adequação da despesa total com o pessoal ao limite previsto na lei de responsabilidade fiscal e verifica-se que a despesa em março de 2018 o percentual já atingia 72,53% da receita e considerando, por fim, que pelos dados apresentados na defesa verificou-se que no quadro da prefeitura não existe servidores efetivos das seguintes áreas da saúde psicólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, bioquímico, assistente social, educador físico, enfermeiro, auxiliar dentista, dentista, analista de laboratório, agente de vigilância sanitária e técnico de enfermagem e em razão da garantia constitucional do direito à saúde previsto no artigo 196 da Constituição Federal proponho a este plenário que reconheça a nulidade dos atos praticados pelo senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marachá Automaturo, com a contratação de servidores aprovados no processo eletivo simplificado, convocados por meio do decreto número 224 de 21 de junho de 2017, que resultaram no aumento da despesa de pessoal com fundamento no artigo 21, inciso 1 da lei complementar 101, com exceção dos 19 servidores já contratados por meio do referido processo eletivo para o quadro da Secretaria de Saúde do município, constante do demonstrativo de folha 54 dos autos. Determine ao gestor o prazo de 60 dias, a partir da notificação desta decisão, a recondução dos valores da despesa com pessoal ao limite estabelecido, aplique multa ao senhor Isaac da Silva Pianco, no valor de 14.280 reais nos termos do inciso 2 do artigo 89 da lei 38 e combinado com o artigo 5º inciso 4º e parágrafo 1º da lei federal 10.028 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, considerando que diante da necessidade de contratar não adotou qualquer medida no sentido de reduzir a despesa com pessoal para enquadrá-la no limite legal, não tendo sequer observado as vedações previstas na legislação, determina o acompanhamento da obrigatória redução desta despesa, determina o apensamento do processo da prestação de contas, o encaminhamento de cópia ao presidente da Câmara Municipal, à procuradora, chefe do Ministério Público e à presidente do Tribunal de Justiça e após as formalidades o arquivamento dos autos. É a minha proposta de voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. O ponho o voto. Conselheiro Antão Jasmalheira. O ponho o voto, Silêncio. Conselheiro Antão Cristóvão. Acompanhe a relatora. Conselheiro Ronald Polanco. O ponho o voto, presidente. Conselheiro do Siné Benício. O ponho a proposta de voto da relatora, senhor presidente. Conselheiro Annalo Maria. Senhor presidente, eu continuo com aquele meu voto. Acompanhamento do SICAF, não multa, mas sem antes parabenizar a atenção da conselheira, no sentido de, inclusive, fazer distinção, que sem esses outros profissionais, que em outra situação o pleno não excluiu, o que é que acontece? ele não recebe recurso federal com relação a vários programas nacionais, como nutricionista, como psicólogo, querem parabenizá-la a conselheira. E vem aí o plano nacional de segurança, no mesmo sentido que o recurso significativo. Pois é. O pior é que todo mundo quer ser reeleito. É tão ruim que todo mundo quer ser reeleito. Decisão decidir por maioria. Seu voto da nobre conselheira relativa. Encerrado a pauta, passamos às comunicações. Com a palavra o Ministério Público de Contas para suas comunicações. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os presentes, em especial a doutora Jalanda Arque, que nos prestigia aqui com sua presença e também agradecer todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje. Obrigado. A palavra está no pleno, com o conselheiro José Augusto. Cumprimento a Joana da Arque, quando eu sair, vou dar-lhe um abraço, faz tempo que não a vejo. E o demais, desejar um bom fim de semana a todos e um bom feriado amanhã e do Estado do Acre. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Silêncio, rapidamente, eu gostaria de tocar em dois assuntos. Um é a lista de inelegíveis. Dentro de 20 dias, nós temos que encaminhar pelo prazo da lei eleitoral a lista dos inelegíveis. E, sim, aqui, que ele causar qualquer constrangimento, a partir da decisão constante da resolução 80 da última eleição, nós até já deveríamos ter no site. então, eu queria aqui marcar isso, que antigamente era a corrigidoria que fazia isso e hoje não é mais. Então, seria interessante que se desse uma atenção a isso, até porque o parquê eleitoral já nos pediu que a gente mande os dados num determinado formato com uma nova modalidade e, lógico, isso não está na lei. Então, nós podemos fazer ou não, se a gente só tiver a lista em papel impresso, a gente manda, mas não tem por que nós não mandarmos nessa nova modalidade, só teremos que apressar. E aqui, eu não estou pedindo que o modo como esteja, até porque nós vamos saber que a lista está pronta quando ela estiver no site. Então, assim, queria só alertar para isso, já só temos 20 dias, mais ou menos, para essa situação. Então, é uma situação que nós deveríamos dar uma certa atenção na Secretaria das Sessões, a ver se nós conseguimos atentar para essa data. E a outra, conforme mencionou o novo conselheiro Polanco, foi a reunião da AMAC, uma reunião interessante, não foi aqui, apesar dos prefeitos terem pedido aqui para fazer aqui, nosso presidente, sabiamente, percebendo que o assunto não era conosco, era com o Judiciário e com o Ministério Público, que nós só nos faríamos presentes como presentes se estivéssemos, onde eles queriam discutir algumas coisas, inclusive, os atos do Ministério Público e da Justiça com relação a essa contratação e despesa de pessoal. E eu queria agradecer a honra, o novo presidente me colocou para ir lá representar, então, o tribunal. Eu fui à AMAC achando que eu ia lá sentar na cadeira e ficar assistindo. Só que o Ministério Público estadual não foi e o TJ mandou um assessor. Então, resultado, nós acabamos ficando novamente no centro da conversa que não era para nós. Esta, efetivamente, não era para nós, até porque, como nós tínhamos estado com os municípios, vossas excelências estiveram tratando os assuntos, eles não queriam mais discutir o assunto conosco. Resultado, quem teve que falar foram os prefeitos, falaram até meio-dia e aí depois me deram a palavra e tiveram que me escutar até uma hora da tarde, mas aí realmente foi só para repor os pontos que eles iriam colocar e os assuntos deles eram três. Um era o LICOM e aqui eu quero até fazer em função da nossa decisão de hoje que nós devemos fazer alguma comunicação a eles porque o LICOM eles estavam realmente reclamando exatamente das multas que a gente dava por eles não fazerem as comunicações e eu tive o mesmo cuidado de dizer, olha, o problema do LICOM é porque e é a publicidade, então o antes a gente não pode perdoar só o depois porque no antes você deixa de convocar o depois mas com a nossa alteração hoje a gente mudou a data de punição para junho de 2018 acredito até que agora nós devemos até falar para eles para eles poderem recorrer das multas anteriores porque a gente hoje mudou novamente a data mas assim não dará nenhum problema porque eles hoje já estão imbuídos e entenderam da necessidade de publicar porque eu disse para eles assim 48 horas não é o prazo do tribunal o prazo do tribunal é 30 dias você fez o edital por que você não manda para lá você fica esperando 48 horas e não dão vai fazer com 24 12 horas então não não tem nenhum problema no prazo anterior se não faz antes porque não quer no posterior não no posterior eu acho que realmente cabirá nós analisarmos fato a fato esse era um item o outro item era o da despesa de pessoal e aí eu tive o cuidado de dizer que nós só recitamos a lei nós não não dizemos nada da lei o doutor eu acho que é Luiz Carlos é Carlos assessor do TJ ele disse que o tribunal de justiça também não poderia fazer diferente porque ele também tem que seguir a lei então não caberia a nós fazermos um limite diferente e nós falamos da satisfação e os próprios municípios viram tinham lá 18 dos 22 que houve uma melhoria que se eles não fizerem uma readequação da alocação dos recursos vão ficar sem dinheiro que não há nenhuma perspectiva de receita de aumento de receita e portanto se eles não melhorarem a distribuição e ao final eles concordaram que são prontos pontos que foram herdados como por exemplo o município apontou lá que ele tem garim ganhando 5 mil reais e auxiliar de enfermagem 9 mil e tem que correr atrás e corrigir essas distruções senão a folha de pagamento dele está grande e também falamos de alguns problemas da união que poderia haver uma discussão legalista com relação a isso que hoje o agente de saúde ele onera a folha em 100% a despesa de pessoal em 100% e o serviço não é passar um curativo atender alguém a um cidadão não é só fazer uma enquete uma pesquisa para dados da união e não entra na despesa de pessoal da união entra na despesa de pessoal do município então cabe uma rediscussão como por exemplo o que entra e o que não entra nesta atividade meio que hoje o tribunal corretamente orientou na consulta da contratação de serviços então foi nessa linha que nós acabamos falando todos achando pesada a multa dos 14.280 que nós temos imposto pelos atos do pessoal perguntando se poderia haver uma redução e eu tive o cuidado de lhes dizer o seguinte lendo a lei 10.028 a multa disciplinada na lei para os prefeitos que em média ganham 10 mil reais por mês é 30% dos salários anuais ou seja 36 mil e que este tribunal já tentou para dificuldade porque três multas de 36 mil daria 90% dos salários anuais e que o tribunal diante disso ao invés de aplicar o artigo 2º da lei 10.028 tenha aplicado o artigo 89 da lei complementar 38 então isso foi colocado para eles o último item que era exatamente o que eles queriam resolver que era com o Ministério Público o Ministério Público não estava lá que era a imposição dos taques e porque na realidade o Ministério Público vai atrás para fazer novo concurso ou outra situação e negocia com o prefeito o taque e o prefeito se assinar o taque depois o Ministério Público não fica cobrando a legalidade ou a ilegalidade mas a execução de um ato contratual e aí então eu tive o cuidado de dizer para eles que atendessem o Ministério Público que eles são umas autoridades tão grandes ou no mesmo nível do promotor que discutissem com ele mas que se por acaso sentissem que alguma decisão alguma ordem por parte do Ministério Público fosse ruim para o município do mesmo jeito que fazem conosco quando nós damos as cautelares que recorresse então ao judiciário porque depois de assinado o taque Inês é morto e o contrato teria que ser executado então assim queria agradecer mais uma vez ao presidente oportunidade de ter ido lá foi longo foi boa há necessidades de mudança a nível de legislação para a gestão nunca se viu uma gestão tão difícil quanto que esses prefeitos atuais estão enfrentando mas eu disse para eles que quando assumiram só tinha dois tipos de prefeitos os corajosos e os desavisados os desavisados já estão chorando e os corajosos ainda tem alguma coisa para mudar então com essas palavras queria mais uma vez agradecer agradecer a presença de todos os presentes nada mais a comunicar a excelência conselheiro o nosso amigo conselheiro Antônio Malheiros que no último dia 10 parece que foi ontem ele já fez 20 anos nessa corte de contas cumprimentar pela sua amizade pelo meu aprendizado com vossa excelência que sempre nos tem dado toda a sua intelectualidade de nos ajudar naquilo que nós precisamos esse tribunal ganhou muito com vossa excelência e eu também já vou fazer 20 anos agora em novembro quer dizer parece que foi ontem e conselheiro só tenho a agradecer por esses 20 anos de amizade aqui nessa corte de contas continue assim essa pessoa maravilhosa que vossa excelência é conselheiro ronaldi palanco parabenizar o conselheiro Malheiros pelo acompanhamento dos processos municipais muito embora aqui uma reunião acho que há dois, três anos atrás sempre relatava sobre essa situação que a união faz com os municípios ainda bem que se começa a reconhecer que esses agentes de saúde agentes comunitários a própria os próprios programas de saúde da família são a situação que o país vivenciou esses últimos essas últimas duas décadas que foi criar um um estado de bem-estar social em ver os de baixo como diz o Fernando Henrique Cardoso em um dos seus livros que escreve ele diz olha a nossa estrutura institucional não foi para ver os de baixo para ver o andar de cima ou seja o freire estava certo só para ver a casa grande senzala não mas quando se decide ver a senzala quem pagou foi os municípios ou seja essa estrutura e nós incorporamos eu me lembro que até foi criado o grupo para estudar e eu até eu questionei porque foi o conselheiro madeiro que ficou encarregado ele me nós encontramos no corredor ele disse olha não tem nada a ver mas agora eu acho que ele começa a reconhecer que tem quem faz a transferência para esses agentes e cai na conta dos municípios é o governo federal então a gente precisa fazer um pouco de é uma coisa que não está tão clara é um pouco abstrato mas é concreto os municípios pagam um preço que não é a política deles é a política nacional ou a política mais ampla que aconteceu no país que muito bom de ver os que moram na senzala e agora nós precisamos realmente contribuir como várias vezes nós já discutimos aqui de participar da governabilidade eu acho que nesse caso que a vossa excelência falou da despesa de pessoal ela vim se ajustando é sobre essa pressão daqui e lá o judiciário abre a gente aperta mas há também uma pressão nacional uma pressão nacional sobre eles em que a receita não cresce ou seja se não cresce cresce de forma se cresce cresce de forma muito lenta mas eu acho que é interessante a gente cada vez mais somos um tribunal administrativo se envolver na gestão mesmo na administração para poder contribuir num debate hoje em que o estado é fundamental para o desenvolvimento para promover desenvolvimento nós não podemos ficar fora como tribunal administrativo e no mais agradecer a participação de todos e boa copa esperamos comemorar conselheira Dulce né benício obrigada presidente eu queria cumprimentar todos que estão aqui nos assistindo dar um bom dia aos que nos ouvem e eu queria também dizer que eu concordo com a preocupação e com a fala do conselheiro Polanco porque nós sabemos que a distribuição das competências aos municípios é uma distribuição perversa do nosso sistema da união que atribui a maior parcela de responsabilidade aos municípios e repassa eles a menor exatamente a menor é inversamente proporcional o repasse dos recursos às responsabilidades municipais cumprimentar o conselheiro Malheiro pelos seus 20 anos aí o Zé Rata com 32 e o conselheiro Valmi também mas parabéns aí pelos seus 20 anos que realmente tem nos ensinado agradecer e desejar também um bom feriado a todos senhor presidente nada mais conselheira Nalu Maria eu também queria só cumprimentar a todos eu acho que com relação Deus me protege porque o sonho da minha vida era ser prefeita de Rio Branco eu tinha um sonho na minha vida era ser prefeita de Rio Branco inclusive eu concorri duas vezes mas perdi dentro do partido que eu militava para mim ser a candidata do partido para me concorrer eu tinha um sonho eu acho que prefeito é muito é lindo porque está ali do lado do povo vai no mercado vê as necessidades mas eu hoje sinceramente eu vi o quanto Deus foi assim cuidadoso comigo agradeço muito a Deus porque hoje ser prefeito eu não sei não eu acho que é um desespero o que a gente tem vivido porque se pega uma herança uma herança já e eu sei que eu acabo desdizendo situações que eu mesma fiz como quando estava na presidência eu dizia foi logo quando foram assumir esse grupo que assumiram agora eu dizia eles diziam assim qual a margem da gente contratar você não vai poder contratar ninguém você não vai poder botar um ser humano você não vai conseguir colocar gente para ser cargo comissionado não fizeram nada não ouviram nada tudo que a gente falou aqui nos municípios tudo não ouviram nada mas eu não acho sinceramente que seja sendo uma mão muito pesada eu acho a mão do tribunal muito pesada muito pesada com relação aos municípios e sempre fico muito triste com relação ao governo do estado porque a mesma mão pesada que a gente coloca e aqui não é uma crítica ao tribunal de contas do estado do Acre não é uma crítica aos tribunais de contas do Brasil a gente vê a mão do tribunal ela chega a ser carrasca com relação aos municípios mas com relação ao estado a gente vê que não é tão forte me chamaram até eu não sei porque mas me chamaram duas vezes lá em Brasília para falar sobre a administração que a gente deve ter assim como é que deve ser como foi a minha administração e como deve ser uma administração e eu eu não levei esses negócios de pau e pôr nada nada eu disse uma situação só eu disse a gente tem que esquecer senhores conselheiros a forma que a gente vem aqui para o tribunal de contas e ter independência a gente deve esquecer tudo que a gente foi lá para fora e a partir do momento que a gente entra aqui no tribunal de contas reconhecer que é um órgão técnico um órgão que a política não pode estar prevalecendo dentro dos tribunais mas infelizmente eu não vejo isso eu vejo que é muito forte e todo mundo reconhece os problemas dos municípios mas na hora da mão ela é pesa ela pesa ela é carrasca com relação aos municípios mas com relação ao governo do estado eu acho que a gente a gente é muito leve a gente os alertas com relação ao limite de pessoal ainda também são fracos a gente não vê continua muitas vezes governadores estão desdenhando da gente com relação a quantidade de cargos comissionados que a gente vê no estado a gente eu espero sinceramente que a eleição que vem aí para governo a gente a partir de janeiro a gente possa fazer um trabalho memorável de reconhecimento do tribunal de contas para a população para que a gente não deixar ir acompanhando a partir do primeiro dia de janeiro porque eu penso que sempre para trás já está para trás já está para trás a KGA continua do jeito que está a EMAT continua do jeito que está agora eu só espero assim que a partir de primeiro de janeiro a gente possa colocar o SICAP em funcionamento de uma forma exemplar como a gente hoje tem o Lincoln o Lincoln hoje é uma referência aqui no estado acho até que os meninos do Lincoln sei que eles estão ouvindo porque eles são de ouvir de vez em quando eles ficam passando mensagem aqui e eles ouvem mesmo já está numa fase de nos mostrar outro tipo de trabalho qual é o outro tipo de trabalho dizer quais as maiores fragilidades do estado quais as maiores fragilidades dos municípios onde foi quantos alertas nós já fizemos dar os dados do Lincoln acho que já está a gente já quer dados concretos do Lincoln que eu sei que são os melhores agora o SICAP ele tem que estar do mesmo jeito do Lincoln do mesmo jeito o SICAP é um dos maiores instrumentos junto com o Lincoln nós vamos barrar duas coisas a nível de estado do Acre as maiores fragilidades obras licitações todos os procedimentos licitatórios e pessoal mas se a gente não acompanhar assim é concomitante concomitantemente desde o dia que entrar desde o dia primeiro de janeiro os atos da administração a gente acompanhar desde o primeiro momento fica difícil porque aí já morreu o defunto já está lá fazer só o acompanhamento do defunto é ruim parabenizar o estado do Acre por mais um aniversário que a gente possa ter um feriado maravilhoso e que se Deus quiser o Brasil ganhe a copa se Deus quiser com a palavra da conselheira Maria Jesus obrigado senhor presidente também quero só cumprimentar a todos ao meu abraço a doutora Joana Dark e desejar um feriado um bom final de semana prolongado a todos nada mais a comunicar já é muita coisa muito obrigado eu quero também agradecer a presença de todos dar o meu bom dia a todos agradecer a presença de todos dizer que parabenizar doutor conselheiro Malheiro 20 anos aqui de ensinamento 20 anos não deixa de ser de também de aprendizado né e ainda tem muitos anos nesse tribunal de contas se aperfeiçoando e aperfeiçoando a nossa sociedade quero desejar muitos anos de vida para ti meu irmão Malheiro aqui dentro da nossa instituição tribunal de contas quero dizer a Nalu que ela não sabe porque a conselheira Nalu ela não sabe porque já foi chamada algumas vezes em Brasília pelo para falar sobre administração na realidade a administração de vossa excelência foi uma ótima administração isso em todo canto a gente ouve falar sim vossa excelência tem por mais simplicidade que queira demonstrar mas tem realmente uma sensibilidade muito grande entende perfeitamente como é a administração pública naquilo que não entende chama alguém para orientar como deve fazer é isso que é a administração pública mesmo não tenho dúvidas nenhuma questão do pari-passo das obras do acompanhamento da administração pública é super interessante minha doutora não tenho dúvidas nenhuma espero que o tribunal de contas tenha realmente essa disponibilidade de gente tempo e vontade de fazer esse tipo de coisa assim a partir do próximo ano com certeza que isso vai ser muito importante quero agradecer também mais uma vez ao doutor Antônio Malheiro por ter representado ontem o tribunal de contas junto a AMAC ele a Semiramis e outros competentes técnicos que estiveram lá também eu já tive notícia realmente da reunião como é que foi o próprio conselheiro Malheiro já me passou foi interessante muito interessante o tribunal de contas ter participado que demonstrou que não foge do debate estar ali para realmente estamos juntos né isso realmente é uma coisa muito importante para nós quero dizer também o conselheiro Malheiro da preocupação dele é uma preocupação nossa quanto a lista dos chamados inelegíveis né essa lista nós temos cobrado bastante e essa lista já está pronta até onde eu sei eu acredito que até o meiado da semana ela já está 100% pronta para ser realmente levada ao seu lugar de destino né então isso é isso é o que a gente tinha para esclarecer quero agradecer a presença dos nobres conselheiros conselheiras ministério público encerrar a sessão e convocar outra para dia e hora regimental assim está encerrada a nossa sessão o nosso muito obrigado com seu é também que a a a a a a Tchau, tchau.